A CIDADE NO BRASIL 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 madrinha e padrinho do meu filho. Tia Marisa, mesmo aposentada, ensinou meu filho para ler, que ele tinha uma dificuldade enorme com esse método do Jean Piaget. Ele não aprendia, ele já estava com sete, oito anos, não aprendia a ler. Aí a tia Marisa, com a cartilha, caminho suave. Eu até me emociono. Eu até me emociono porque foi muito legal. Obrigado, viu? Obrigado. Eu quero deixar registrado também que eu tive a ajuda de alguns patrocinadores. Um deles é a Casa Esperança. O Reinaldinho, Maria, quando chega essa época que eu começo a organizar, ele fala, pega os panos, Maria, leva os panos. Então, eu falo, algumas pessoas fazem questão de me ajudar. Casa Esperança me ajudou, a Zofarma colocou um crédito na lanchonete, todo mundo que tiver sede ou quiser um lanche, tem um lanche, um refrigerante à disposição de todos que estão aqui. Eu conheço muito o pessoal de Ubatuba, é tudo da minha época. E aí começou todo mundo a se apresentar no sarau, de repente foi uma menina morena, bonita, lá na frente, e começou a declamar umas poesias de amor. Tia Neuza, começou a declamar umas poesias lindas de amor. E eu comecei a ouvir a menina e ela se emocionava tanto que chorou ela e chorou eu, né? Não preciso te contar. Aí, nossa, aí ela declamou uma poesia de amor. Depois ela declamou outra poesia de amor. Bom, toca eu chorar nesse sarau, né? Depois que passou, que todo mundo estava descontraído, eu cheguei com uma amiga minha de Ubatuba e falei, nossa, eu até chorei com a Luana se apresentando. Aí ela falou pra mim, Maria, a Luana está em medida protetiva. Ela morava em Palmas, no Tocantins. Sofreu violência doméstica e veio recomeçar a vida em Ubatuba. Aí eu entendi aquela dor, aquele amor. Tudo bem. Porque a gente lê um livro e acha que sabe o que está lendo, né? Aí sabe o que aconteceu comigo? Pode entrar. Fica à vontade. A minha caminhoneira chegou. Zéugma. Fica à vontade, Zéugma. Não, não. Entra aí e fica à vontade. Não, não. Fica tranquilo. Tudo bem, querida. Aí, gente, eu fiquei cercando o pessoal de Ubatuba para trazer a Luana. Falei, ah, eu quero a Luana no encontro de autores, porque eu quero que ela leia as poesias dela e tal. Ela falou para mim, Maria, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Nem que a prefeitura não me dê dinheiro, não dê carro. Eu vou, eu vou de ônibus. Aí ela, essa semana, me ligou. Falou, Maria, eu não vou poder ir. Hoje é feriado em Ubatuba. E ela chegou em maio em Ubatuba. Ela está nova no serviço. E o chefe dela tinha escalado ela para trabalhar nessa hora que nós estamos aqui. Aí eu comecei a conversar com ela pelas redes sociais. Falei para ela, Luana, você não se importa se eu contar no encontro de autores a tua história? Porque, vocês sabem, é medida protetiva, é coisa de fórum. Você não se importa? Ela falou, não, não me importo. Pode contar. Eu estou muito feliz, estou conseguindo recuperar a minha vida aqui em Ubatuba e tal. E eu tinha visto essa menina no Facebook, com um livrinho assim, toda feliz, falando. Eu agradeço as minhas amigas da Delegacia da Mulher de Palmas que me ajudaram a fazer esse livro. A psicóloga do Fórum de Palmas que me ajudou a fazer esse livro. Gente, eu achava que eu sabia essa história. Eu mandei a seguinte mensagem para ela. Quantos anos você morava com esse seu namorado que era agressor? Ela me respondeu. Era meu irmão que me agredia. Ele é um ano mais novo que eu. Ele tem problema mental. E eu sofri todo tipo de ameaça e de coisa com ele. E a justiça me tirou do Estado. Então, eu falo, às vezes, a gente lê um livro, se empodera daquele livro, fala, ah, eu sei o que está acontecendo aqui. Ela falava, este amor que eu vou carregar para a vida inteira. Em nenhum momento, dona Maria, eu imaginei que era um amor de irmão. Olha, até me arrepio. Eu achava que era um amor de marido e mulher, porque a gente está tão acostumada com isso. Então, às vezes, você lê um livro, mas não sabe o que aquilo te motivou, o que motivou aquele livro. Por isso que eu acho importante isso que eu faço. Porque cada um que vai vir aqui vai falar para nós o que levou a fazer aquele livro. Mas a Luana foi para me mostrar que mesmo... Gente, eu sentei na minha rede, olha, 365 dias de micropoesia. Sentei na minha rede e lia. Ela não se perdeu. Foi você que não recebeu. Foi você que não percebeu que ela mudou. Não por você, mas por ela mesma. Tem que ter desejo, tem que ter vontade para buscar a sua própria felicidade? Me faz companhia nas noites frias, nas tardes quentes de verão e nos dias tristes de solidão. Não só tenho um desejo, eu só tenho um pedido. Seja mais humano, seja mais amigo. Nunca eu ia imaginar que essas palavras eram para um irmão. Eu achava que era para um amor. Era um amor, mas era outro amor. Então, a Luana não está aqui porque ela está trabalhando, ela está recomeçando a vida, mas ela vai vir. Um dia ela vai estar aqui. Não vai faltar oportunidade para ela vir com a gente. Vou passar para vocês o livro dela. Agora, eu fui na Nobel em Ubatuba, cheguei lá, as meninas falaram, lá vem ela perguntar o que saiu. Eu falei, gente, o que teve de Ubatuba esse ano? Aconteceu alguma coisa nova? Ela falava, olha, esse, 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 esse outro. A maioria, coisas que eu já tinha visto, que já tinham passado na minha mesa. Mas aí eu vi Gilberto, o menino do Doicode, Rui Ferreira. Falei, nossa, esse daqui nunca ficou comigo. E aí eu trouxe, li, gostei do livro, e hoje o autor está aqui. Seu Rui, vem falar. O que ele motivou? Boa tarde, não é? Ainda não escureceu, já é boa noite pelo horário. Mas, na realidade, boa tarde a todos. Ah, se fosse possível. O meu nome é Rui, Rui Ferreira. Sou fluminense, sou nascido no estado do Rio de Janeiro. Sou casado. Aqui estão minha filha, netos. E é um prazer imenso estar aqui pela primeira vez falando sobre literatura. E eu explico, é muito simples. Primeiro, e em primeiro lugar, eu sou um cientista. O meu trabalho, nos últimos 27 anos, foram numa universidade federal, como professor pesquisador, e me aposentei, já chegando quase a titular, mas o coração não deixou eu chegar lá, e aí me aposentei, até por invalidez. Eu sou professor de ciências da computação e também formo professores. Essa é a minha lida nesses anos todos, formar professores. E é simples explicar por que essa paixão por formar professores. Porque, em 1972, eu me tornei, na marra, alfabetizador, numa escola regimental, no Batalhão Depósito de Munições, em Paracambi, Rio de Janeiro. E, ao final daquele ano, alfabetizamos 99 pessoas. Adultos, soldados e civis. E, quando o comandante nos parabenizava por aquele feito, eu caí na besteira de dizer o método utilizado e acabei sendo repreendido por usar o método. Funcionou. Depois eu descobri que o método até era de outra pessoa. Mas, de qualquer maneira, dali em diante, eu me apaixonei pela educação. Fiquei no Exército, não só aquele ano, mas outros 25. E, no Exército, eu ouvi muitas e muitas histórias. Conversando, na madrugada, quem teve a chance de ser soldado, como eu fui, cabo, sargento, como eu fui, sabe bem que, na madrugada, o que se tem para fazer é sentar com o adjunto, com o oficial de dia e conversar. E, às vezes, os assuntos eram bastante ásperos. Por quê? Porque se falava no que estava acontecendo nos quartéis e também nos órgãos de repressão. Eu sempre tive uma tal de memória fotográfica. Eu jamais esqueço uma pessoa, o que ele me disse, quando me disse e por que me disse. Então, eu achava que eu não ia ficar livre dessas informações. Comecei a ver também, e aí foi a minha prática na universidade, que a história ensinada nas universidades só tinha um com o olho, era caolha. E aí eu achava isso muito ruim, porque não se forma pessoa caolha. Você tem que formar a pessoa com os dois olhos para que tenha amplitude no olhar. E este livro também tem essa finalidade, dar amplitude no olhar para mostrar que ninguém estava discutindo democracia naquela época. Eram duas ditaduras lutando uma contra a outra, a de esquerda e a da direita. E naquele momento, vivido nos anos 70, chamados anos de chumbo, coletada essas informações, esses contos, essas histórias, eu comecei a criar uma maneira de melhor contar isso de forma cronológica. Não consegui. Fui para histórias soltas. Como se escreve um livro de contos? Procurei fazer algo da forma que... Li muito Machado de Assis para poder entender como o sábio faz para eu, sem talento nenhum, ser capaz de fazer parecido. E, imitando Machado de Assis, escrevi vários contos. E aí, este é o conteúdo do livro. O conteúdo do livro são contos baseados, às vezes, só na ficção, baseados, às vezes, só na realidade, ou, às vezes, misturando a ficção com a realidade. Por exemplo, há momentos em que o Gilberto sou eu, fazendo educação física no quartel, vendo o comandante do quartel, um ex-combatente da Segunda Guerra, fazer o exercício na frente. Só eu que vi isso. O Gilberto não viu. Mas eu contei pelo personagem. Da mesma forma que outras pessoas que serviram comigo, que me contaram histórias, eu coloquei o Gilberto como protagonista e o Gilberto, então, contou essas histórias. Às vezes, essas histórias são reais. de onde saíram? Dos jornais da época e, hoje, do Google, que está aí à disposição. Você coloca lá o fato e aparece o fato para você, com certeza. Então, a tecnologia, a gente não deve demonizar muito, não, porque ela também facilita a vida da gente. O negócio é saber usar. Hoje, o livro está sendo vendido na internet, o livro está sendo vendido na Nobel e Ubatuba. E o que eu posso dizer sobre a produção do livro é complicado, gente. O Brasil tem uma ditadura editorial de esquerda que não permite uma publicação diferente do pensamento. Eu escrevi e submeti o livro na Boitempo, na Vozes, na Saraiva e em tantas outras. São 47 que eu enviei o original. 47, não. Nós não produzimos isso. Claro, se você for pegar o do outro lado, eles produziram e publicaram. Então, fica muito complicado você ser multicultural no Brasil. Tem que ser monocultural. Só tem que pensar de um jeito, ser boa de preserva. Eu não sou, nunca fui, tanto assim que escolhi a profissão das ciências. E lá, na ciência, eu aprendi que não adianta você me dizer o que você acha. Isso é irrelevante para mim. O que me interessa é o que eu acredito que eu posso pesquisar e provar. Como esses fatos, muitos deles, eu consegui comprovar, eles efetivamente aconteceram, eu consegui colocar um livro que, além de ficção, é história também. não tem a intenção de ser didático. É um romance. É para se divertir. É para entreter. E, ao mesmo tempo, saber de fatos que aconteceram de verdade nesse nosso país. A Fênix, editora, que fez a diagramação do livro, me indicou para uma gráfica lá em Juiz de Fora, a Garcia, uma editora também chamada Garcia, que me cobrou uma grana preta e aí eu pude editar o livro. Sem chance. Ministério da Cultura, Ministério da Educação, tentei onde foi possível escrever e entrar, eu tentei. Mas, a todos, eu bati com o nariz na porta e quebrei a cara. Aí fica o livro colocado na prateleira. Se alguém vai ler, se não vai ler, não é o mais importante. O mais importante é estar registrado. porque agora não tem como apagar essas letras. Diferente do lápis, o livro não se apaga com borracha. O Hitler tentou apagar com fogo e não conseguiu. A cultura que ele tentou matar, hoje, domina a Alemanha. E ele queimou os livros todos e não apagou o que estava lá dentro do conteúdo daqueles livros. por isso, fica aí uma sugestão de leitura. Gilberto, o menino, que, na verdade, não sou eu, é um personagem. Tem eu dentro do personagem? Claro que tem. Aqueles momentos em que eu falo das coisas do cotidiano do quartel, como arrumar uma cama. Minha mãe não me botava para arrumar a cama porque eu era garoto. E garoto não arrumava a cama. E aí, cheguei no quartel e tinha que arrumar a minha cama. Então, o Gilberto vai arrumar a cama pela primeira vez. Eu estou contando a minha história nesse momento. Mas há momentos em que aí não tenho nada a ver, eu só ouvi falar. De qualquer maneira, o livro está aí à disposição. Eu também estou vendendo no Mercado Livre e no Facebook. É só entrar, os sites estão aqui, a chance de encontrar na rede é muito simples, digitou o título, eu já tenho um adwork lá no Google que já acha o livro de cara, digitou, já vai direto para a página. E eu espero, sinceramente, que aqueles que tiveram a oportunidade de ler o livro, gostem do entretenimento que o livro proporciona. A todos, pela atenção, muito obrigado. depois, olha, de Ubatuba, eu tenho ainda o Pedro Gontijo. O Pedro, ele escreveu um outro livro esse ano, participou da Flip com um outro livro, mas nesse, ele colocou alicismo. Eram as coisas que a filha dele, chamada Alice, falava. E esse livro fica em casa. Então, a naninha um dia pegou e falou, mãe, você sabe que eu vivo falando que as coisas que meus alunos falam na escola davam um livro? Esse homem fez o que eu tinha pensado. Ele não está aqui, é de Ubatuba, hoje é festa em Ubatuba, é um dos que não veio também. Esse, Silvio Ferreira Leite, ele hoje está na Unicamp, ele teve um problema na vista e agendaram um tratamento para ele gratuito na Unicamp, então, ele está lá. Esse livro, O Dono do Destino, ele fala o seguinte, é um fotógrafo que sai na rua, seu alvinho, fotografa as pessoas e depois ele revela a foto e ele interage com aquelas pessoas que estão na foto. Então, eu achei muito engraçado porque ele fotografou um casal em um banco da praça e depois ele revela a foto e aí a foto está secando assim e a mulher fala, o senhor pensou que era um casal que estava em harmonia quando o senhor tirou essa foto? Mas não era, não. Eu estou querendo acabar com esse casamento. Então, olha que ideia, como que a pessoa vai ter uma ideia dessa de revelar a foto e depois interagir com as pessoas que ele nem conhece? mais uma escritora, o Renato Amaral também chegou, que é escritor, a nossa amiga de Ilhabela, Silvana Beraldo. Esse livro, Canoa Poética, é de um amigo meu chamado Joban, que veio no primeiro encontro de autores, vem em tudo que é concurso de poesia, de São Sebastião, de Ilhabela, que nem eu, vive andando. E ele viria hoje aqui, mas depois ele ligou no celular da Clarinha, falou que sofreu um pequeno acidente de carro, por isso ele não ia estar aqui hoje. São poesias e crônicas, tá? Vou ler uma. Caminhos. Viajar sem deixar rastro, seguir meus passos, domar o tempo, voltar no espaço, pisar de volta as próprias pegadas, na madrugada fria de um novo dia que renasce. Cresce e explode em gosto de vida latente, pungente e de quem se sente, gente de quem se vive, vivo. Então, é um poeta de Ubatuba, é responsável pelo setor de literatura da Fundarte, tem poesias premiadas em Ilhabela, em outras cidades. Já é um senhor. Esse aqui, o Santiago Bernardes, é um biólogo, é um rapaz jovem, ele é de Ubatuba, se formou em biologia, depois ele saiu viajando pelo Brasil inteiro, passou uns oito anos viajando pelo Brasil inteiro, e agora ele voltou para Ubatuba, já é o segundo livro dele que eu ponho no encontro, tem umas poesias lindas também. Agora, eu estava com pressa de chegar nesse de Ubatuba, porque o Leandro Henrique Galvão, Leonardo Henrique Galvão, é que você está atrás, está à frente do Leandro, o Leonardo Henrique Galvão começou a aparecer no Facebook com livros falando contos e encontros piratas. Daqui a pouco o Gênes falou para mim, Maria, teve um menino aqui conversando comigo que vai fazer um livro sobre o príncipe de Astúrias. de repente saiu o livro do príncipe de Astúrias. Daí, o Edson, o Arthur, falaram para mim, ah, o Leonardo esteve na Ilhabela pesquisando umas coisas de Ilhabela, porque ele vai fazer um livro chamado Insular. Então, gente, tem gente que é assim, que aparece na primeira vez e já vende três livros. porque a editora está percebendo que ali tem, é fértil o negócio. Ele fala da feiticeira, da praia da feiticeira e fala do doutor Osmar. Eu acho que a Cida ainda vai aparecer aqui, que eu convidei a esposa do doutor Osmar para conhecê-lo. Então, vem cá, Leonardo, vem contar a tua história. Ele veio de São Paulo. Bom, aqui, boa tarde. Queria mais uma vez agradecer o convite. Eu me sinto muito honrado de fazer parte desse projeto, de poder falar um pouco do trabalho. Foi um trabalho que começou muito despretensiosamente. Eu não tinha ideia de onde ele ia chegar. Vou tentar resumir. Embora eu tenha são três livros, eu tenho dez minutos, eu posso palestrar aqui até de noite. Não, brincadeira, eu vou condensar bastante. Porque foi muito rápido. Eu publiquei esses três livros em dois anos e tem mais cinco contos que foram publicados só esse ano. Então, o que acontece é que eu sempre tive a paixão por piratas, desde criança. E é engraçado porque eu sou do interior de São Paulo. Então, ninguém gostava disso, não tinha mar. Mar era uma coisa que, assim, uma vez por ano a gente ia para a praia, né? Você vai no final do ano para a praia. Mas eu já gostava. Com seis, sete anos eu brincava de fazer mapa do tesouro, enterrava tesouro no sítio, ficava lá, meu avô achava que eu era maluco, né? Esse moleque ia ser pirata. E isso, obviamente, com o tempo, eu fui aprendendo, eu gostava de ler, li muito a Ilha do Tesouro, Peter Pan, livros infantis de pirata. E me formei em geografia e história, até pela paixão que eu tinha. Depois fui fazer oceanografia. E quando eu estive no polo da USP de Cananeia, aí eu aprendi muita coisa com os pescadores. Eu estava falando para o Edinho, meus melhores professores em Cananeia foram os caissaras, foram os pescadores. Eu aprendi, eu passava a noite no trapiche, conversando e ouvindo as lendas e ouvindo as histórias e isso surgia ali a vontade de transmitir de alguma maneira. Falei, eu preciso, isso aqui não pode ficar perdido. E eu queria fugir da área acadêmica, embora tenha feito depois pós, MBA, etc. Mas eu sempre quis fugir da área acadêmica, eu queria me aproximar muito mais do público. Então eu montei um blog, um blog chamado Bússola dos Piratas. Eu falei, aqui eu vou publicar tudo o que eu acho que é interessante. E comecei a publicar. Mas ainda não chamava tanta atenção, então eu comecei a publicar contos. Eu pegava contos, na verdade eu pegava lendas, fatos, alguns históricos, outros mais realmente cultura, e transformava em ficção envolvendo piratas. Então eu fugi do clichê de piratas do Caribe e coloquei os piratas no Brasil, interagindo com personagens brasileiros em locais reais. Até tem uma pausa aí, um parênteses, um dos contos do primeiro livro se passa em Santos, num local que eu não sabia que existe de verdade. Foi até engraçado, eu escrevi e quando eu fui para Santos eu descobri que existia o local. E aí fiz até amizade com o pessoal da área lá, mas a minha ideia era essa, era atrair meu público para conhecer a história, a história do Brasil. E aí alguém falou para mim, publica um livro, pega esses contos todos, tinha mais ou menos uns 20, então publica. Então fiz de maneira artesanal, fui numa gráfica, publiquei 10 livrinhos. A minha ideia era dar para os alunos, para os amigos. E isso caiu na mão da editora. Alguém lá, não me lembro, acho que foi o meu capista, levou para a editora, a editora me ligou e falou, não, está muito bom, vamos publicar um livro. E aí criou-se o primeiro trabalho. E Ilha Bela, eu sempre tive uma paixão, na mesma época eu já frequentava Ilha Bela, eu comecei a mergulhar em Ilha Bela em 2010, e desde 2012 eu leio sobre Ilha Bela, eu venho a Ilha Bela, gosto de aprender muito sobre Ilha Bela. E aí, eu lembro que saiu uma matéria do Centenário do Príncipe de Astúrias, eu já queria fazer um livro de suspense envolvendo história marítima, e aí eu falei, puxa, eu tenho a oportunidade de ouro, vou lançar no ano do Centenário do Naufrágio um livro sobre o Príncipe de Astúrias. É uma ficção, ela envolve o sobrenatural, envolve fatos que não são históricos, mas o que eu quero é que as pessoas conheçam o Príncipe de Astúrias. À medida que o livro tem sido vendido, e eu tenho palestrado em escolas, assim eu percebo tanto dos alunos, professores, público em geral, como eles ficam emocionados de saber que existiu um navio, apesar de ser uma tragédia, mas um vulto tão importante quanto o Titanic aqui no Brasil. Então é isso que eu quero, trazer para que as pessoas saibam como foi a história. E aí depois que eu publiquei o Astúrias, eu falei, eu preciso escrever mais sobre Ilha Bela. Tem muita coisa para escrever sobre Ilha Bela. E aí o Insular ele trabalha mais a questão do tesouro pirata, que aí eu volto, a parte que eu sempre gostei que eram os piratas, mas eu envolvi outros pequenos fatos, outras lendas da região, eu trabalhei muito com cenários, eu viajei muito, eu achei todos os cenários do livro, eu estive pessoalmente, eu quis retratar o mais fiel possível, sempre perguntando para os amigos, para o Edson, para o Arthur, para o Janis, sobre os fatos. E aí saiu o Insular, que nós lançamos agora em setembro, e já tem assim um público dado feedback muito positivo, falando que é uma verdadeira viagem e a gente fala, nossa, eu nunca fui para a Ilha Bela, mas eu me senti lá, parece que eu estou lá mesmo, consegui ver a tua ilha, ver os cenários, passar ali os momentos que você passou. Então, embora seja também uma ficção, um suspense, um terror, mas locais reais, muitos eventos ali, alguns históricos, outros totalmente fictícios, mas que para trazer o público. E já no final desse livro, já tem um adendo do próximo, que eu já estou finalizando, provavelmente ano que vem a gente já publique também. É outra ficção e se passa em Ilha Bela. É o que eu estava brincando com o pessoal, dá para escrever uma saga em Ilha Bela e vai ter assunto. não é uma continuação direta. Essa é uma questão interessante. Muita gente me pergunta, é continuação um livro do outro? Não. Mas todos eles se passam no mesmo universo. Então, às vezes tem aqueles famosos easter eggs. Alguma coisa de um tem no outro, então dá para alincar as histórias. Então, é basicamente isso. Eu tento sempre manter essa linha de escrever ficção baseada em história marítima. Os contos que eu publiquei em outras antologias também seguem essa linha. E para mim tem sido um prazer porque eu aprendo muito com isso. Cada vez que eu estudo para um livro, eu conheço pessoas, eu leio novos livros e para mim é um prazer. O aprendizado é sempre um prazer. Então, obrigado aí. Mas tem uma coisa que ele não falou. Renato, tem uma coisa que ele não falou. As brigas dos piratas no livro dele, a gente sente cheiro de sangue. A gente começa a ler e eu falo, ai, meu Deus, eu imagino a moçada. Por isso que ele está vendendo muito livro. Porque a molecada deve pegar esse livro e se acaba. Então, é assim. Olha, esse fuxico da Janaína, eu pensei que ela estaria aqui. Ela é filha do Ataolpa, amigo nosso, e é já o segundo livro dela que eu coloco na mesa, porque eles fazem um trabalho com os descendentes bantus, aqueles negros que vieram para o Brasil, que tem uma uma vertente bantus. E é engraçado, porque ele é loiro de olhos azuis e ela é loira. E eles escrevem sobre coisa afro. Eles têm uma uma ONG, inclusive, que faz muitas festas na época das festas afro, de afrodescendentes. E esse daqui é um livro que ela fez. Ela ainda vai aparecer aí. Agora, ela é de Caragotatuba. Esse livro também é de Caragotatuba. O Renato Amaral, é escritor, já está no terceiro livro, não é, Renato? Quarto livro. E ele escreve da vida do caminhoneiro, um monte de histórias, e ele entra para o lado da cultura, da política, ele mete a cara em tudo. Eu um dia levei o Renato, porque eu faço um trabalho numa ONG aqui, eu sou da diretoria da Ames, e a gente trabalha violência doméstica e prostituição infantil. Então, a gente faz sempre palestra nas escolas sobre prostituição infantil e tal. E a gente acaba pegando sempre pesado com o caminhoneiro, porque nos postos de gasolina acontece muita prostituição, muitos pais vêm trazer as filhas para os caminhoneiros, crianças de 12, 13 anos. E toda vez que a gente ia na escola, com a Priscila, com a Beth, todo mundo ficava fazendo um monte de perguntas. E um dia eu falei assim, Renato, porque eu já tinha conhecido o Renato Amaral, falei, Renato, é o seguinte, você vai comigo lá na ETEC, que eu sou do conselho da ETEC, para fazer uma palestra com os adolescentes sobre prostituição infantil. Porque a gente só leva a opinião das feministas e tal. Eu vou levar você lá, eu quero a opinião de um caminhoneiro. E levei o Renato lá numa palestra, tinha uns 500 alunos lá, né, Renato? Juntaram todas as crianças no estádio. E esse cara deu a melhor palestra que eu já vi na minha vida. porque sabe o que acontece? Não, hoje ele não vai falar porque ele não tem livro na mesa. Sabe o que acontece? A experiência de uma pessoa que está na estrada é completamente diferente da minha, da Priscila, da Beth, que vê isso com outro olhar. Então, Renato, eu acho que você ainda é um tesouro que não foi descoberto no litoral, que nem aquele lá de trás da ilha. Porque esse cara ele tem que fazer palestra, ele tem que ir nas escolas, ele tem que levar esse olhar que ele tem para as escolas. Porque dali da escola vai sair caminhoneiro. Então, já é uma preparação para aquela pessoa. E aí o Renato esse ano me ligou, falou, Maria, você não sabe, encontrei uma escritora em Caraguá que escreveu um livro. Eu falei, que legal, ele falou, ela é caminhoneira. Eu falei, ah, não acredito. aí marquei, porque eu consegui o telefone dela e a Zeugma veio. Zeugma, vem aqui. Quando eu encontrei a Zeugma, eu descobri que nós éramos irmãs, nós somos muito parecidas. Adorei conhecer a história dela. Porque às vezes a gente lê um livro e não conhece a pessoa, mas essa pessoa aqui já tem um vídeo no YouTube contando sobre ela e tinha o livro dela. Ela tem vergonha, mas não precisa ter vergonha, porque aqui é todo mundo de casa. Faz de conta que você está trocando o pneu do caminhão. É, isso aqui é uma coisa muito difícil que foi para a minha vida. caipira, né? É poção, é poção. Não, aqui é todo mundo caipira, não é só você. Pode falar. Na realidade, esse livro aqui começou com o meu preconceito. Eu tinha muito preconceito, porque quando a minha casa ficou sem meus filhos, ninho vazio, todo mundo passa um dia. eu comecei a viajar com o meu marido. E viajar para lá, viajar para cá, né? Conhecer um pouco de Espírito Santo, Rio, Minas, Bahia. E fui vendo coisas que eu julgava, mas que eu não entendia. Então, eu tinha muito preconceito. Eu falava assim, gente, por que essas meninas se prostituem? Por que elas ficam jogadas no mundo? Vai para lá. Gente lá que a gente sente. Aí, com elas, eu cliquei. Falei, opa, eu vou colocar para quem tem preconceito como eu, que tem gente que tem mais do que eu que não está vivendo isso daqui, que a pessoa vai entender o que é a vida. Aí, eu comecei, meu marido ainda falou para mim assim, que é isso? Você vai escrever um livro? Eu falei, ah, vou. Vou falar dos guardas que maltratam a gente, que humilham a gente, que pisam na gente, que ajudam a gente no último do psicológico da gente. Vou falar daquele que ajuda a gente a tomar um copo d'água. O seu caminhão quebrou? Você está precisando de alguma coisa? Não, nada. Mas eu tenho uma garrafinha de água. Então, são coisas que você vai captando para nós, caminhoneiros, que é uma classe totalmente diferente, quem anda com Honda, quem anda com Fusca, quem anda com Mitsubishi. É completamente diferente. A gente entra em um posto, a gente vê um filme. Quem anda de carro não vê nem a metade do filme. Então, eu comecei a colocar no papel. Falei, vou pôr no papel. Um dia, quem sabe, se vai acontecer alguma coisa, não sei se vai dar alguma coisa, se vai dar ideia, se não vai. Vou colocar. Não me custa. e eu fui pesquisando durante as viagens que eu nem sonhava em me tornar caminhoneiro, porque eu viajava com meu marido do lado. E meu marido falava assim para mim, mulher minha é para andar do lado. Está ali, ele ali, não estou mentindo. Mulher minha é para andar do lado. Está bom. Eu andava do lado, eu sabia. Só no meu ouvido, do lado dele, eu falava para ele, seu caminhão está com excesso de peso, você vai voltar para a balança. Aí um dia ele se acidentou e eu não sabia, não é que eu não sabia, eu tinha noção, mas eu não tinha a destreza de trabalhar com um caminhão de 15 metros de comprimento. Aí ele sofreu um acidente, eu não pude socorrer. Falei, o quê? Eu não sou burra, eu estou nesse mundo e vou ter que aprender a me adaptar, vou me adequar a essa situação. Aí comecei a tirar a carta, me adequei na situação e continuei do lado dele, sem sonhar em trabalhar. Aí ele pegou o motorista, começou a ficar estressado com o motorista, porque acho que ele era um pouco exigente, e aí pegava. Aí ele falava assim, mas não dá certo, ele faz a manobra errada, ele come meus pneus, e ele faz. E eu, eu só estava fazendo arquivo, eu só estava juntando informações. juntei, 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 o último, com 48 anos, eu comecei a trabalhar com caminhão. Ele falou assim para mim, olha, eu vou descer para Caraguá hoje, saiu carga de cevada aqui na Transcopa, e eu preciso que você leve o caminhão para o motorista. Eu falei, como? Eu não sei trabalhar. Ele falou, você não tirou carta? Se vira. Nós ligamos o PX e você vai pelo PX, eu vou te comandar. Hoje, se fosse para eu fazer, eu falo, seria loucura. Porque é uma loucura muito grande você aprender a trabalhar no matamolho, no caminhão. E pelo PX, ele falava assim, aqui você tem que ligar o freio motor, aqui você tem que desligar o freio motor, aqui você tem que soltar um pouquinho, que ele vai segurar, ele vai cair rotação, não sei o quê. E pelo rádio, eu fui aprendendo a trabalhar com a carreta. Hoje, eu tenho 62 anos, editei esse livro, também por causa de um acidente dele, porque ele sofreu um acidente, acabou com o caminhão. Aí ele falou assim, e ele gostava muito desse caminhão, ele ficou 21 anos com o mesmo caminhão, sempre mantendo, sempre mantendo, sempre mantendo. Aí ele falou assim, olha, um dia ele falou assim, vou cortar o nosso caminhão. Mas como você vai cortar o caminhão? O que é isso? Ah, vou vender os pedaços. Eu falei, não, nós formamos um agrônomo, um biólogo e um propaganda de marketing. Formamos e graduamos as crianças. Agora você vai querer cortar o caminhão e jogar no lixo? Não, isso não. E fiquei com aquilo na cabeça. Aí liguei para um amigo meu em São Paulo, falei para ele, ô Paulinho, estou precisando de uma ajuda para anteontem, que o Vantui vai cortar o caminhão e eu preciso para amanhã isso aí. Aí ele falou assim, ah, dá uns 40 minutos para mim. Foi bom. Daqui a pouco ele me chamou, o Nextel, aí eu falei para ele, olha só, Paulinho, ele falou assim, eu arrumei o lugar para você entregar o caminhão para consertar amanhã. Pode mandar. Já vou mandar o motorista se é no domingo. Falei, então você fala o seguinte, ele mora em Osasco, você pega o seu carro, vem tomar café de manhã comigo aqui, em Caçapava, mas não fala nada para o Vantui. Não fala nada para o meu marido. Fica quietinho. Aí eu falei assim, tá bom então. Aí chamei um outro de Paraíbu, falei, mas Neto, estou precisando que você venha ajudar, dá um apoio para nós aqui, nós vamos embarcar o caminhão para consertar, vou mandar para o Paraná, mas vem tomar café com a Ivone, que é a esposa dele, vem tomar café comigo amanhã cedo, oito horas mais ou menos, acertei. Aí acertamos o guincho, aí esse aqui, você vai buscar pão, vai fazer as coisas para mim, não sei o quanto, é um punhado. Aí disse, nossa, o pessoal está chegando, olha o Paulinho chegou, o Mané chegou, o moço da nova adulta chegou, o guincho parou, acho que o Edson vai tomar café com a gente. Falei, é, tudo bem, tira as coisas que o seu caminhão está sendo embarcado. Aí nós mandamos o caminhão para consertar, mas não tinha o valor de um pão para consertar um caminhão. Estragou o motor, estragou o capu, estragou muita coisa no caminhão. Falei, se eu tiver que vender, eu vou vender ele rodando, não vou vender ele picado. Não é, não é digno do caminhão pelo que ele nos deu. Aí mandamos consertar, quando o caminhão ficou pronto, cadê o pão para pagar o caminhão? Não tinha um real. Aí era outra briga, aí pedia para um financiamento para um, para outro, eles vão vender o caminhão do jeito que ele está, mas nós não vamos nem olhar o caminhão, se ele ficou bom ou não. Era eu e ele. Aí veio de São Paulo, veio de Osasco, ele fez uma proposta para a Omni, até roda esse filme no YouTube. Aí a moça veio, entendeu a nossa história, viu como era, fez o papel, já mandou pagar, nós fomos buscar o caminhão e nós pagamos. 36 parcelas para consertar o caminhão. Não era viável. Não era, como é que eu vou dizer, o certo. O certo seria ter vendido e comprado um outro. Mas, consertamos, roubamos o caminhão, o Renatinho via aí todo dia subindo o serra, descendo o serra, vindo com a gente. E superamos a fase. Aí ela veio com a ideia de me fazer um filme na vida. E ela sabia que tinha material, porque ela se tornou minha amiga. Independente do negócio, eu vou dizer, eu não sei como se ela está boa, se eu vou no Twitter estar bem, está tudo bem, então está bom, tchau. Acabou. Todos os dias, toda semana, a gente se falava. Aí ela me mandou uma proposta de fazer um filme, contar a minha história para a empresa, para divulgar na empresa. Falar, eu não quero isso não. Eu não quero isso não, porque eu não gosto disso, eu não quero aparecer nessas coisas, eu não tenho prática de YouTube, de internet, eu não tenho prática de nada. Não, mas eu quero que a senhora faça, a senhora me deve isso, e eu quero a senhora lá comigo. Tá bom, faz então. Fizemos a filmagem. Aí ela sabia que eu tinha o material, ela patrocinou o meu livro. Olha que chique. É as coisas que Deus põe na vida da gente, né? Aí ela patrocinou, fez o meu livro, está aqui agora rodando, graças a ela, graças à briga, graças ao ninho vazio, o preconceito, que o preconceito da gente é muito grande com o caminhoneiro, porque eu tinha até entrar. Não que eu amenize muita coisa que o caminhoneiro faz. Tem coisas que eu falo, não merecia estar na classe, porque é uma classe que é muito visada. E eles extrapolam um pouco, tem hora que eu fico e falo, poxa, não devia ter feito isso, né? E eu ando no meio deles aí. Quantos nós somos, Renatinho? Tem uns... É. É. E aqui embaixo, quantos nós somos? Uns 200 que nós rodamos. Ah, tem mais um. Entre nós aqui. Tem, tem. Os beija-flores. Né? Então, eu sou a única mulher que trabalho no meio desses 200 meninos. No começo, eles não tinham ainda a destreza de olhar, de falar no PX, né? Então, eles falavam palavrões, eles falavam coisas coisas que o caminhoneiro fala entre eles, mas que a mulher não podia ouvir, né? Aí, eu encontrava com eles descendo a serra, eu subindo janela com janela, né? E foi indo, foi indo, foi adequando. Hoje, às vezes, eu estou aqui na cigarra, eu escuto eles falando lá no cartão postal da serra, quando começa a descer a serra, ó, cadê seu vantuir? Porque daí eles podem falar os palavrões deles, né? Então, é isso aí, é a minha história. Mas sabe como... Obrigada. Sabe como os motoristas falam? Ó, amanhã, meio-dia, vamos estar perto da Zergman, porque o almoço dela é melhor do que o deles. Então, muitos não sabem, mas do lado do caminhão da gente, a gente tem uma caixa grande. Ali a gente tem um fogãozinho de duas bocas, tem um gás embaixo do caminhão que é instalado, e ali a gente consegue cozinhar. Então, a mulher fala assim, ah, meu fogão está com defeito, o fogão dela tem seis bocas. Está debaixo de um teto, às vezes até num ar-condicionado, e nós temos que cozinhar, às vezes, na chuva, debaixo de uma barraquinha, que a gente estende uma loninha, de um caminhão para o outro, quando chove, mas eu já cheguei a cozinhar para 22, né? 22 caminhoneiros que comem igual os pedreiros, bastante, bastante, em duas bocas, e nós damos conta direitinho. Gente, então, olha, são as pérolas que passam por esse caminho da literatura. Obrigada. Vejam no YouTube depois, ah, você entrega, não, né? A canetinha. Vejam no YouTube depois que tem o filme da vida deles. Eu falo, às vezes, você vai conhecer um escritor, tem que ouvir a história inteira. Ali, não, você já vê, já sabe a vida dele. Olha, eu ia pedir, eu ia apresentar agora esse livro dos 15 irmãos, mas a Rosângela está chegando, então eu vou esperar um pouco mais. Vou aproveitar, vou apresentar. Cadê a Cecília? Eu vi a Cecília entrando. Está lá. A Cecília já é veterana de encontro de autores. Vem cá, Cecília. Nós fomos em Ubatuba em 2006, quando ela começou a fazer esse trabalho. Fala a tua área. Olha como são coisas tão diferentes. Bem, gente, boa noite a todos. A minha área é a educação. Eu falo com professores, educadores, na área de psicopedagogia, de inclusão, de educação infantil, principalmente, que é o que me move, e para o ensino fundamental também. Então, é um livro direcionado mais a professores e pessoas que queiram trabalhar com a inclusão também. Você quer que eu fale um pouquinho dos livros? É isso? Fala a área específica, porque tem outros professores. Sim, então, é educação infantil voltada para a educação física. Na verdade, é assim. Eu me formei no magistério e aí houve uma lei do governo que todo mundo que tinha magistério era obrigado a fazer pedagogia ou um curso superior para continuar trabalhando. Como eu entrei na prefeitura na época que não tinha nem concurso, então, eu sou umas dinossauras que têm perdidas por aí, eu não queria fazer pedagogia, porque eu achava que eu tinha uma base excelente de magistério que a gente teve aqui em São Sebastião. Então, eu me revoltei na época, eu falei, não, eu vou fazer educação física, porque já o movimento, a parte do movimento já me incomodava bastante por não ser trabalhada nas escolas. Aí, fui lá para Caraguá, fiz quatro anos de educação física, aí o TCC foi contemplado como um bom TCC, falei, quer saber, vou começar a escrever, então. Aí, peguei meu TCC, tirei a parte que dava aquela característica de trabalho científico, e mudei, foi quando surgiu o primeiro, acho que o primeiro não está aqui. Não, não tem problema. Foi quando surgiu o primeiro, e... Isso. Aí, eu fui escrevendo, mas sempre voltado para a educação infantil e para o movimento. trazendo a área da educação física para dentro da sala de aula. Não no sentido de dar aula de educação física, mas trazer o movimento. Porque, assim, para quem trabalha na área, sabe que na educação infantil tem um eixo chamado movimento, onde há aquela grande briga. Quem vai dar o movimento para as crianças? Aqui em São Sebastião, a gente tem professores de educação física dentro das escolas. Então, assim, houve uma época que o professor de educação física dava, e o professor de sala de aula falava esse movimento não é meu. Isso tudo começou a me incomodar, porque o professor de educação física fica duas vezes por semana com as crianças, durante 50 minutos, cada dia. E foi aí que surgiu a intenção de fazer esse livro aqui, que foi o segundo, modificado, que era o atletismo do currículo escolar. Por que o atletismo eu escolhi? Porque era a parte pessoal, que eu sempre fiz esporte, sempre gostei de correr, e achava que os movimentos naturais eram capazes de ajudar muitas crianças. Que os movimentos naturais, a gente sabe que é saltar, correr, arremessar, lançar. Então, aí, trabalhei com o atletismo, com um livro mais direcionado aos professores de educação física. Foi um livro difícil de sair, mas consegui fazer a segunda edição, porque o professor de educação física é resistente para comprar livro. Ele é terrível. Compensação no fundamental, no ensino regular, os professores compram muito. Aí, o que eu fiz? Falei, quer saber? Vou pegar os movimentos naturais de novo. Aí, isso, de quatro em quatro anos, seis em seis anos, a gente vai reestruturando. E resolvi trabalhar brincando com as habilidades motoras, que são umas habilidades que iriam contribuir com a alfabetização. porque, na verdade, eu acredito que uma criança sem a consciência corporal, que são as percepções visuais, auditivas, esquema corporal, equilíbrio, ela tem, dentro desse livro do meu estudo, ele prova que a criança que não trabalha os movimentos, ela fica com uma grande defasagem lá na alfabetização. Fala, nossa, isso parece confuso. Mas é verdadeiro, porque é um estudo. Então, antigamente, a gente até falava assim, nossa, não sei o que acontece, porque antigamente todo mundo chegava com sete anos e se alfabetizava. Agora, hoje em dia, está tudo uma confusão que as crianças não se alfabetizam. Está lá no oitavo ano, lá no nono ano, não estão alfabetizados. Não é culpa da vida que a gente leva. Na verdade, a gente foi criado em quintal. A gente subia, a gente pulava, arremessava, saltava, a gente mexia com o corpo. Quando a gente chegava lá na escola com sete anos, o nosso esquema corporal, a nossa consciência corporal, ela já estava pronta. Então, a alfabetização, independente do método, se era tradicional, se era alfônico, se era... Independente de qualquer coisa, as crianças se alfabetizavam. Aí, o que aconteceu agora? Não é crítica nenhuma, as crianças vão para a escola depois que ficaram vendo televisão, ficaram já confinadas mais em casa, porque as crianças não podem ir para a rua, porque não dá para soltá-los. Então, qual o papel da escola que a gente traz aqui? O papel da escola é trazer as brincadeiras para dentro da escola. Porque se a gente na escola, quando o professor não oportunizar o que eles tinham livremente vai faltar lá na frente. Então, assim, é só uma breve história, porque aí eu trago brincadeiras para cada percepção, para cada coisa que vai ajudar na alfabetização. Então, é um livro mesmo voltado para quem queira trabalhar com as crianças brincando. Tudo no lúdico, está bom? A Cecília foi de uma época que os professores de educação física falavam assim, dá uma bola para as crianças na hora da educação física, vai jogar bola, vôlei, quando muito, e basquete. E ela se levantou e falou, não, nós temos que trabalhar as habilidades das crianças. Parecia que ela estava caindo em Marte. Eu que acompanhei o trabalho dela, eu vi a apresentação do TCC dela lá no módulo. Então, ela era uma professora de educação física na contramão do professor de educação física, porque ele queria chegar na quadra e jogar bola com as crianças, as crianças suavam, iam embora e pronto. Ela ficou montando jogos. Não, as crianças têm que saber qual é a esquerda, qual é a direita. Ela foi transformadora no que ela fez. E as pessoas não conhecem, mas muita gente compra. A Clarinha acabou de falar para mim, se eu voltar a dar aula o ano que vem, eu já fiz esse livro, mãe. As professoras que vão trabalhar com as crianças têm que conhecer brincadeiras básicas que as crianças faziam, que desenvolviam o lado direito, o lado esquerdo e tudo. Sem contar que ela é de uma família de atletas. Muito bom, Cecília. Obrigada. Agora eu vou chamar para vocês a dona Maria Ramírez Baluti. Um dia eu encontrei a dona Maria no lançamento do livro da Luciane. Luciane, cadê? Pode. Vamos ficar mais para cá por causa da luz. Aí eu encontrei a dona Maria, ela me falou, Maria, você não sabe, eu estou querendo fazer um livro e tinha a ideia de fazer uma tradução. Onde você faz seus livros? E eu dei o endereço da Jaque para ela, que é a editora que eu já fiz seis livros na Jaque. Aí o que aconteceu? Um dia ela passou por mim e falou, Maria, meu livro está pronto. Eu falo, olha como é gostoso ver a pessoa ter uma ideia e depois transformar aquilo em realidade. E ela fala, eu não sou escritora. Toma, a senhora é escritora. Não, na realidade, eu não me sinto... não me sinto apta a estar entre escritores, porque os escritores têm o dom da ideia. E eu simplesmente estou traduzindo uma ideia de uma pessoa que, infelizmente, já morreu há 200 anos. É o doutor Conde Vone. Esse livro é o seguinte, eu sou espanhola e tenho o prazer de fazer 60 anos que moro aqui no Brasil. Eu vim com 16 anos, fugindo a minha família de uma pós-guerra da Espanha, uma guerra civil que durou de 1936 a 1939. E eu nasci em 1937. Ou seja, meu pai casou-se e logo em seguida, pensando que ia ter uma vida feliz, porque naquela época eu sou nascida em Catalunha, uma região que, inclusive, agora está uma encrenca danada, porque querem se separar. E eu não tenho o direito de dar opinião pessoal, mas eu acho que eles têm muitas razões para pedirem essa separação, porque estão sendo sugados pelo governo espanhol, porque a Cataluña é uma terra muito mais avançada do que o resto da Espanha, produz muita economia, que a Espanha não se pode dar o luxo de dispor. Mais de 25% do PIB espanhol sai de Cataluña. Então, enfim, tem uma problemática. Este livro, quando eu tinha 16 anos, que foi o ano que eu vim para o Brasil, aliás, não vi, me trouxeram, porque meu pai e a minha mãe veio, e veio junto eu e a minha irmã. foi um livro que, naquela época, que já era pós-guerra e o Franco tinha ganhado, e que a Espanha passou muitos anos de uma ditadura férrea, esse livro era proibido. Mas existia na minha casa, porque meu pai de solteiro, naquela época, tinha muitos livros pensadores, liberdade, a França, havia uma época de ideias muito avançadas, inclusive, acho que foi por isso que houve a Guerra da Espanha, porque havia a necessidade de asfixiar certas ideias avançadas para os privilegiados não perder os privilégios. E, quando eu li esse livro, que eu acho que formou muita parte do meu caráter, das minhas ideias, eu tinha a ilusão de que meus filhos lessem, mas qual? Um livro que era francês, traduzido para o espanhol. Eles nasceram no Brasil, falavam português, e pouca vontade. Então, quando eu ganhei o meu primeiro computador, há uns 20 anos atrás, eu falei assim, meu Deus, agora eu sei falar um pouco de português. Estava ensinando os meninos na escola, também ajudava um pouco. E eu estou com coragem de traduzir aquele livro para ver se meus filhos lêem, porque é um livro que, eu não sei, não é publicado, é controverso. O ser humano, desde os primórdios, existiam civilizações que chegaram ao cume da riqueza, da inteligência, do desenvolvimento. E depois, sem se saber o verdadeiro motivo, elas se afundaram, acabaram no estrocismo, se acabaram. Aquilo virou tudo ruínas. Por quê? Qual é o defeito? O que nós não sabemos organizar na sociedade para chegarmos a bons termos? Quais são os dogmas que nos inculcam e que nos fecham? Então, eu meti a cara e a coragem e fiz umas pilhas de impressos, que eles... Dei uma para o meu filho, que está aí na frente, que ficou dez anos na casa dele e não leu, e dei outro para o Arthur, que também ficou na casa dele e não leu. Quando conheci a Maria, falei, ai, Maria, eu tenho um monte de coisa que eu escrevi lá, mas... Diz, ah, mas isso para imprimir, para editar, quanto fica? Eu queria trocar o carro, falei, ao invés de trocar o carro, vou editar o livro. Porque me custou uma... E só fiz cinquenta, hein? Eu falei assim para a dona Maria, olha, quando a gente pergunta o orçamento de um livro, é caro. É caro. Mas, na hora que a gente faz o livro, depois que a gente faz o livro, a gente descobre um valor que não existe. Conta a sua história. Vai contando que depois eu vou contar do livro. É. Então, na realidade, este livro, eu sei que não vai ter futuro, não vai ter sucesso. Eu acho que não, porque... É. Porque não é um romance daqueles que... Ai, não é o cinquenta de tom cinza. Não é nada disso. É uma retrospecção dentro do próprio ser humano o que nós estamos fazendo de errado para não sermos felizes. Então, é um livro sério. É um livro que eu já lhe digo, para mim foi uma alegria ter encontrado ela, porque ela me deu um chute. Faz, Mari. Faz. Então, foi mais... Gente, é um livro de filosofia, na verdade. Ele fala de economia, de religião. Eu li esse... Ela trouxe na minha casa. Eu li esse livro até uma hora da manhã, depois, no outro dia, eu acordei e acabei de ler. Ela me ligou. Você lê o livro? Eu falei, eu já li o livro todo. Ela falou, não acredito. Você já leu o livro? Já. Então, isso é... São coisas tão importantes na vida da pessoa. Para mim foi uma satisfação muito grande, Maria. Muito grande. Então, isso que eu lhe digo. Eu já li. Eu falo, as pessoas que lerem esse livro vão entender que, olha, uma senhora, vinda da Espanha, trouxe uma relíquia. É isso que eu falo. Leonardo, está vendo como são tesouros? São tesouros. Cada um chega no seu livro de uma maneira diferente. Ela fala, não, não é uma autoria minha. Gente, mas quando eu ia ler um livro de uma pessoa que nasceu em 1791. Nunca. Um francês. Mas é muito interessante. O dela eu li. Então, para mim... Só vou ler uma coisa que eu... Incluí uma foto de São Sebastião com os pequenos dizeres embaixo. Isso sim que é a autoria minha. São Sebastião, a pérola do litoral norte. A natureza te fez linda e teu povo hospitaleiro. Em 1975, chegamos a São Sebastião, onde conseguimos criar a família e dar futuro aos filhos. Primeiro com a Olivo Imóveis, depois com a Olivo Automóveis, Olivo Motos e Arthur Autopeças. Com muito trabalho e honestidade, hoje a família Ramírez Balut é querida e respeitada por todos. Agradeço muito São Sebastião. Obrigada. E, olha, para os filhos, fica sempre essa mensagem. Eu conheço muita gente, hoje ela não está aqui, a dona Margarida. O neto fala para mim, eu tenho que fazer um livro de poesias da minha mãe, da dona Margarida, esposa do senhor Nofri. Eu falo, neto, faça. Faz um livro. O que é seis mil reais para o neto, gente? Que é vereador. Não é nada. Então, eu falo, faz, porque é um prazer. E eu falo, pode ser que os seus filhos não tenham lido esse livro, mas seus netos, alguma nora, alguma neta, alguém vai falar, não, eu vou ler o livro da minha avó. Olha que orgulho. Posso ler só esse pedacinho? Pode. Eu vou ler só o pedacinho. A apresentação dela. É, a minha apresentação. Quando li pela primeira vez As Ruinas de Palmeira, traduzida do francês para o espanhol, estava com 16 anos. Meu pai tinha esse livro em casa como uma relíquia, e naquele tempo ele já estava proibido na Espanha. Este e outros livros similares eram encontrados facilmente em quase todas as casas onde haviam jovens estudantes ou simpatizantes das ideias de igualdade e liberdade. Na época, a Espanha era governada pelo ditador Francisco Franco Valmonde, que chegou ao poder após a guerra sangrenta, a Guerra Civil Espanhola, 1936-1939, na qual morreram 1 milhão e 500 mil espanhóis. Jovem, quem conhece um pouco da história espanhola sabe o que se passou na época. Esta publicação traduzida do espanhol para o português tem o objetivo de expor o motivo da minha profunda admiração por este livro, que na minha mocidade ajudou a forjar meu caráter e minhas ideias. Muito chico. Então, olha, alguns caminham de uma maneira ou de outra e chegam ao seu livro. Pode entrar, Rô, pode vir. Ela é bibliotecária na Biblioteca Municipal e na faculdade. Está comigo no encontro desde... Eu achei você desde 2005, já há uns 12 anos comigo nessa história. É minha parceira. e esse ano a família dela tem uma publicação contando a história da família. Então, ela vai se apresentar. Depois eu te chamo, Jandira. A Jandira me falou. Eu preciso ir embora. Depois eu vou passar para a Jandira. Boa noite a todos. Desculpe pelo atraso que eu tive uns imprevistos. Acabei me atrasando. Esse livro conta a história da nossa família, que nós somos de Caraguá, de Caraguatatuba. Eu nasci lá. Minha família já está há 50 anos. Meus avós vieram de Minas, sul de Minas. E ela conta a história da nossa família, da origem da nossa família em Caraguá. Eu vou deixar para a minha tia contar, que ela vai contar melhor do que eu. Ela resolveu, ano passado, ano retrasado, tia, uns dois anos atrás, juntar as histórias sobre os irmãos. Eles são 15 irmãos e tem os causos e as aventuras e as histórias que aconteceram ao longo desses anos com os irmãos. Então, ela resolveu resgatar a história dos irmãos para que não se perdesse, não se esquecesse ao longo do nosso tempo, que se passasse para os nossos herdeiros, nossos filhos, netos e tudo mais. Tia, tia Berê. Obrigada. Boa noite a todos. Moro na Ilha Bela e minha formação também é educação física, lembrei da menina. E eu resolvi escrever porque é uma família muito grande, 15 irmãos vivos, ou melhor, num ano, perdi duas irmãs. mas em prazo de um ano, perdi duas. Mas tudo bem. E eu me sinto muito honrada de ter escrito esse livro porque a história é nossa. Nós viemos de Minas, pequenos, para Caraguá, nos criamos lá com muito sacrifício, papai, pedreiro, mamãe, costureira, não nos faltava nada, nada, nada. Pelo contrário, a gente vivia muito bem. A gente era feliz, como diz a professora de educação física. A gente subia em árvore, a gente brincava o dia inteirinho, correndo para lá, para lá, para cá. e meu pai, ele viu que ele já estava com 11 filhos lá em Minas. 11. Não é brincadeira, né? Então, ele precisava tomar uma atitude. E aí, o irmão, que era o sócio dele, falou, vamos embora, vamos embora para Caraguá. Receberam uma proposta de construir duas casas na rua da praia. E lá foram eles. foi muito feliz, porque a Caraguá, 60 anos atrás, não tinha nada. Eu cheguei lá com oito anos, então, era mais, porque eu tenho 68. É, tá. E aí, meus, eles começaram a construir, construir, e muita gente ficaram, assim, felizes de ter duas pessoas maravilhosas, com um monte de filho, precisando, trabalhar, né? Então, foi assim que começou. Eles passaram, assim, muitos anos, ganharam muito dinheiro, nos anos 70, assim, estourou. Era Caraguá, São Sebastião, Ilha Bela, tudo com lojas de material de construção, porque eles pegavam com garra, trabalho mesmo, e botavam os filhos para trabalhar, todos trabalhavam. Então, o resumo é esse, que, que hoje eu tenho minha sobrinha, que são 60 sobrinhos, tem, 60 sobrinhos, 15 irmãos, minha irmã mais velha, chega aqui, Maria Antônia, minha irmã mais velha está aqui presente, então, é assim, gente, muita garra que eles tiveram, conseguiram, né, fazer disso, e o livro conta a história, assim, muito legal a historinha, sabe, que vai acontecendo, 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 então, legal, né? Depois desse livro, é interessante, porque depois do livro, depois do livro, se você tem uma coisa na hora, minha tia, os 60 sobrinhos, não é? 60 sobrinhos, estavam assim, meio desigrados, meio desigrados, porque estavam assim, vai crescendo, vai saindo para estudar, vai saindo para estudar, vai saindo para casar, e tudo mais, então, a gente ficou meio que distante uns dos outros, e a partir desse livro, e a partir dessa história, a partir, infelizmente, da perda da primeira tia, os primos se resolveram, os sobrinhos se resolveram se juntar novamente, se reencontrar, então, hoje a gente forma um grupo, a gente se encontra sempre, a gente está sempre fazendo festa, se reunindo, e assim a gente aproveita, reunindo os primos, a gente reúne os irmãos também, e a família toda, porque essa união, essa reunião, era muito feita na época, os nossos avós, eram vivos, e eram feitos na casa deles, todo Natal, era uma festa linda, maravilhosa, com todos juntos, então, isso, o livro ajudou, contar essa história, reviver essa história, e a gente resgatar a família assim. Eu quero dizer a vocês, que eu não sou escritora, eu apenas me puseram na parede, você tem que fazer alguma coisa, você tem que escrever, para a gente guardar de lembrança, então, é aí que eu tomei essa atitude. Obrigada. Berenice, vocês perceberam? Todo mundo fica falando, eu não sou escritor, não é escritor, eu falo, o pior é isso, é a pessoa não se reconhecer como escritora, agora, Berenice, você é escritora. Eu também sou de uma família grande, todo mundo que tem, minha avó teve 22 filhos, então, todo mundo que é de uma família grande, sabe que vai todo mundo se perdendo, casando, mudando, e minha mãe era escritora, e também o trabalho que ela fez contando a história da família, agregou todos, é muito legal isso. Obrigado, viu, Berenice, obrigado. Bom, aqui eu tenho agora, eu gosto quando eu trago um livro, e os escritores são de fora, mas o personagem é daqui, vem cá, Jandira, ela vai numa festa, por isso que eu preciso de apresentar a Jandira, que ela e a filha vão para uma festa. Gente, a Jandira foi a primeira mulher a ter carteira na Z14 de São Sebastião, ela é pescadora, e ela viveu a vida da pesca, e esse pessoal, é, vive a vida inteira na pesca, esse pessoal veio para fazer um trabalho, mas essa não é a primeira vez que a história dela fica na minha mesa, já ficou em outros livros, então, hoje eu tive a rica presença de uma personagem aqui também. Fala, Jandira. É, eu tenho, eu sou Jandira, pescadora da Enseada, pesco lá em frente, vou pescar peixe e porco lá fora, tenho canoa, tenho barco, agora queimou tudo que o nosso rancho de pesca queimou, mas com a graça de Deus, eu já consegui reconstruir a minha vida, já comprei um barco, já comprei uma canoa, já fiz um monte de rede, que até vendi também, para poder usufruir o dinheiro na compra de outras coisas, que a gente tem que ir fazendo, juntando. Mas, eu vou falar uma coisa que uma delas, a moça da caminhoneira falou uma coisa aqui, ela falou em preconceito, de um jeito, eu vou falar, é só para mim não esquecer, que depois a cabeça vai. Eu tive preconceito, quando eu comecei a pescar, porque eu separei do meu marido em 91, com seis filhos, três casados, três solteiros, eu chutei o baldo, enchi o caminhão, que eu tinha um bazar, e fui embora para a casa da minha filha, e larguei tudo para trás. 29 anos de casado, e daí eu levei uma canoa, que eu já pescava, que ajudava no sustento também, e duas redes, ferro, as bandeiras, e deixei na casa da minha mãe, lá na enseada. Fui dia 16 de outubro de 91, dia 17, quatro e meia da manhã, eu saí da casa da minha filha, que é lá no retão do Porto Novo, de bicicleta, vim, quatro e meia da manhã, peguei a canoa e caí no mar, estou até hoje, porque Deus fechou uma janela para mim, mas não fechou a porta, Ele abriu a porta. Que essa porta é cheia de vitórias, até meu barco, chama Vitoriosa, que é o oitavo barco que eu tenho já. Então, para a minha vida, tenho muitas vitórias, depois que eu separei, muitas, teve muitas vitórias, que são os meus filhos, que são maravilhosos, não tem vício, tem muito trabalho, todos têm a sua vida, seu carro, sua casa e seu trabalho. Então, isso foi a maior vitória da minha vida. E teve vitórias quando eu saí, que fui trabalhar sozinha, e conquistei tudo que eu tenho, que às vezes eu falo, puxa, mas como eu consegui? Tenho seis quartos que eu alugo, tenho minha casa, que é casa de pescador, mas é reconstruída, que era de pó a pica, onde eu me criei. E tenho tudo, tenho carro, tenho tudo, graças a Deus. Minha vida dos bailes, conquista, pé, pé, pé. Estou saindo daqui, estou indo para um baile lá em Caraguá, mas tem uma coisa, que eu vou falar para você, que você falou e me ficou. Quando eu entrei no mar, eu ia largar minhas redes, naquela época, os pescadores de camarão arrastavam dentro da enseada. E aí a gente vai de madrugada, eu sempre gostei de pescar assim, eu vinha para o clube da terceira idade, aí meia-noite eu ia embora, chegava, trocava de roupa, ia para o mar, meia-noite, uma hora eu já estava lá. Os pescadores de camarão chegavam, queriam arrastar, eu estava lá com a rede, atrapalhando. Largava a rede, eles não podiam, porque atrapalhava. E tinha um cidadão, que você conhece, mas eu não vou falar o nome do santo, e ele gritava de lá, porque eu começava a largar a rede e atrapalhava ele arrastar naquele local ali que tinha os camarão para pescar. E ele gritava para mim, como era a mulher, no meio dos homens, como você, no meio daqueles machos todos lá, um deles gritava para mim de lá, vai lavar um tanque de roupa, vai lavar um tanque de louça. É, o cidadão lá do bairro. Aí eu dizia para ele, olha, o mar é grande, tem bastante espaço para você e para mim. Aí eu até, como eu agora sou mais malcriada do que antes, mas não vou falar nada para vocês, eu dizia para ele assim, olha, um dia eu vou estar nativa, e tu vai estar ferrado. E está ferrado. Aí esses dias, eu vou contar um pedacinho para tu, esses dias foi uma moça, um casal lá no rancho, quando ainda tinha o rancho, me recomendar uma raia. Porque raia a gente não vende, eu costumava guardar 200 quilos na época e mandava para São Paulo, para hospitais assim, que tinham crianças que nascem, aquelas crianças que têm os ossos fracos, que não andam, tudo. Então eu mandava sempre 200 quilos de raia, ou tinha um senhor que vinha buscar, para fazer a sopa com a cartilhagem, e aquelas crianças, graças a Deus, foram recuperadas, começaram a andar. Isso foi a primeira vitória na minha vida, ajudar essas crianças. Aí a gente começou assim. Eu pescava e vendia para a peixaria, depois eu comecei a ver que o preço da peixaria de um mês era para mim trabalhar 10 dias e vender na minha casa. Então eu parei de vender lá na peixaria, e eu comecei a vender em casa, porque eu vendo até hoje. Mas aí eu fiquei impossibilitada, porque eu fiquei com uma estuporose muito grande na coluna, muito ruim. Aposentei, encostei e aposentei, mas aí depois eu fiz um tratamento, porque Deus é maravilhoso. voltei ativa e estou na ativa com documento e tudo mais. Mas eu vou te dizer, o preconceito dos homens com as mulheres, eu vou te falar, é de matar. Mas as mulheres não é preconceito não, filha, é inveja. É inveja. É inveja. Porque elas não têm, elas não têm força de vontade de fazer as coisas. Porque eu vou te falar uma coisa, eu larguei meu marido 29 anos de casada, essa minha filha mais velha das mulheres. E fui batalhar, olha a minha mão, comida. Ninguém tem mão igual a minha, que faltam os pedaços, todas as duas mãos de puxar rede. Ninguém tem. Qual é a mulher que quer tacar a mão desse jeito? Mas eu batalho, eu tenho tudo o que eu quero, tudo, graças a Deus. As mulheres preferem estar lamentando, se ajoelhando, lambendo o cidadão, pedindo dois reais, três reais, dez reais, vinte reais, mas está ali, olha. E não vai. E não vai, não batalha para viver, para ter o que é seu, para ser ela mesma, para ela ter seu brilho, seu caráter, sua dignidade. Ela não quer, ela quer invejar a outra. Porque se ela puder furar o outro, a outra quebrar a perna, ela derruba. A mulher é invejosa, o homem é invejoso. É assim. E garanto para tu que ela deve tacar a bunda desse tamanho, a minha barriga e a minha barriga e a minha barriga e a minha barriga. Histórias muito boas, porque eu passei muitas noites no mar. Eu fiquei 16 anos nativa, da meia-noite, uma hora, até sete e meia, oito horas da manhã. Quando eu chegava lá, porque aí eu batalhei pela prefeitura e fiz um rancho. E só que eu não rancho, não só para mim, para alguns homens que já estavam lá na ativa, que eu chamei para junto de mim. Depois a Petrobras, com esse negócio do gás, aí apertou, o Ibama apertou a Petrobras, aumentaram, eu tenho mais homens. 16 homens que eu sou a líder. Só que se eles puderem quebrar minha perna e o olho, eles me furam. Só que eu brigo com todos eles, xingo todos eles e estou ali na ativa. Só que eu vou dizer uma coisa para tu. Quando a mulher está na liderança, os homens querem matar, porque eles não têm condições de chegar junto e brigar com o cidadão para pôr as rédeas. Não é? É isso aí. Gente, obrigado e desculpa que eu tenho que ir para outro compromisso. Bom, olha, pessoal, cada vez que eu falo assim, gente, é uma colcha de retalhos, não é? Parece uma colcha de retalhos isso aqui, porque cada um é uma história, uma história linda. Eu vou chamar aqui agora a Luciene. Luciene, vem cá. A Luciene casou com uma pessoa de São Sebastião, que é amigo meu a vida inteira. Hoje em dia ela tem essa clínica de emagrecimento, porque ela é nutricionista e escreveu um livro nessa área. Eu quero que ela se apresente para vocês aqui. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Maria Angélica, porque essa menina é uma fofa. Ela me convidou para esse encontro dos autores. Eu tenho 20 anos de profissão como nutricionista clínica. Eu sou de Minas, lá do sul de Minas, lá de Varginha, terra do ET. E, em um dos congressos da vida, eu conheci o meu marido, que é Caissara, o Aurio, o Aurinho da Secretaria de Esportes. Me casei, vim para São Sebastião, mineiro adora uma praia, e tive meus dois Caissarinhas, que hoje tem um com 11 anos e um com 13 anos. Então, nesses 20 anos de profissão, eu senti a necessidade de conectar o todo. Porque na questão da nutrição clínica, já se tinha muitos conceitos, muitas técnicas, e eu achava que aquilo ainda era insuficiente. Aí eu pensei, vou tentar traçar uma obra onde eu pudesse conectar corpo, mente e espírito. Então, eu falei, poxa, eu como nutricionista, como que eu vou falar de psicologia? Como nutricionista, como que eu vou falar de espiritualidade? Como nutricionista, como eu vou falar de educação física? Então, eu lancei mão dos colaboradores. Eu fui organizadora dessa obra, uma obra simples, mas que veio de encontro, de uma lacuna que tinha na nutrição clínica. Então, equilíbrio, essa conexão mesmo de corpo, mente e espírito. Então, eu convidei alguns amigos, a psicóloga Magra D'Alessandro, o Murilo Merlin, que é educador físico, o senhor Durval Ruiz, que é um teólogo, para nos presentear com essa obra. Então, aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer para editar, para editar uma obra que, assim, eu já vinha pensando nela, elaborando, mais ou menos, há uns cinco anos. Então, eu levei tempo. Por quê? Porque, em meio a isso, a essa escrita, essa compilação de dados, esses convites que eu lancei em mão, a gente tem que aguardar o tempo das pessoas também, dos meus colaboradores. Aí, eu lendo um livro da nossa querida Maria Angélica, dos contos caissaras, aí eu olhei lá, poxa, editora Jaque, uma editora aqui pertinho da gente, igual a Dona Maria, aí eu entrei em contato, falei assim, meu Deus, mas isso aí está meio complicado de editar isso aí, vai ficar muito caro, será que eu vou lançar a mão disso mesmo? Aí eu falei, não, eu vou levar isso adiante. Aí eu conversei com meus colaboradores, aí no primeiro momento, ninguém se dispôs. Falei, sabe uma coisa? Eu vou pegar minhas economias e vou colocar tudo isso nesse livro, porque é um grande sonho que eu quero realizar. Primeiro, porque eu quero lançar o Equilíbrio 1. E segundo, se Deus quiser, eu vou lançar o Equilíbrio 2 sozinha. Mas aí deu tudo certo, foi caminhando. Como ela falou, no começo a gente pensou assim, isso vai ficar muito caro. E a gente dá conta, a gente consegue. E é com muita alegria mesmo que eu coloquei esse livro, que eu mandei editar esse livro, para ir de encontro aquelas pessoas que não querem só perda de peso, músculos evidentes, não, aquelas pessoas que estão querendo qualidade de vida. Então, essa é a minha grande realização, ter colocado o meu conhecimento de 20 anos de profissão, porque eu fui escrevendo a minha parte, os meus capítulos, numa compilação mesmo, do meu mestrado, das minhas especializações. Então, foi tudo uma coisa costurada, minuciosamente costurada, e eu tentei colocar de uma maneira simples, sem muitos termos técnicos e tudo, mas com essa ideia, de trazer para aquele indivíduo qualidade de vida, e que ele realmente almeje essa qualidade de vida. mas tentando também traçar os passos, dar os passos para que ele consiga essa qualidade de vida. Então, é isso, gente. Então, eu trouxe aqui também nessa mesa umas cartilhas que estão sendo feitas no bairro de São Francisco, e o sogro dela, o seu Áureo, era um personagem dessa cartilha que ia estar hoje aqui. Eu vou passar para vocês alguns livros. Esse é o da Luciene, para vocês conhecerem. Eu tenho canetas para dar. Olha, dona Maria, eu não passei para a senhora a caneta, para o seu filho também, do encontro. Eu levantei a história do Varadouro para poder contar esse, para fazer esse guia. E eu acho importante quando... Ah, tem uma iniciativa aí com patrocínio para fazer algumas cartilhas. Que legal que foram no bairro, procuraram as pessoas mais antigas para reconstituir a história. Então, ele é mesmo uma pessoa especial, tem uma memória, era amigo do meu pai também, que nem seu alvinho, tem uma memória primorosa. Não está presente, mas está aqui conosco hoje através das cartilhas. Obrigada, Lu. Essas três publicações são do pessoal da USP, da FAPESP, do SEBIMAR, é sobre o mangue do Araçá. Nós temos o mangue em São Sebastião, que é um dos mangues mais importantes entre Santos e o Rio de Janeiro. E como ele é do lado do porto de São Sebastião, a USP, a FAPESP se reuniu, e um monte de biólogos estão fazendo trabalho sobre esse mangue. Eles fizeram esses três livros esse ano, já no outro ano eu coloquei um outro livro que eles fizeram também, e agora eles fizeram um documentário junto com os moradores, com os moradores e com os moradores de São Sebastião. Nós que somos os moradores, somos chamados de guardiões. Eu sou uma dessas moradoras que fiz esse trabalho. Tenho também aqui ambiente virtual de aprendizagem. Essa é a Marilda Massucato. A Marilda do Douglas. O Douglas também é nosso amigo, é daqui da Petrobras. Ela trabalha o ambiente virtual de aprendizagem. Ela é professora de matemática, então ela está fazendo um trabalho nas escolas com a informática. E os alunos, hoje em dia, com a informática, todo mundo aprende melhor matemática. No nosso tempo já era mais difícil. Esse menino está em São Sebastião. Ele deve estar em algum outro lugar, porque é um jovem, mas é um menino da Enseada também. Editou esse livro através da escola. Uma professora ajudou ele na edição desse livro. Ele começou a escrever esse livro e levar os capítulos na escola. E aí os professores da escola da Enseada começaram a ler os capítulos. E a Giovana, que era professora dele, recolheu dinheiro e conseguiram editar as histórias dele. É um menino jovem ainda, tem participado de feiras em escola, tem ido para todo lugar por causa desse livrinho dele. Essa antologia, Poetrix, é uma veterana já do encontro. É a Adriana Selle, hoje ela não está aqui. Isso aqui foi organizado por um amigo dela. São crônicas, são contos. E ela já tem outro livro editado também, com crônicas e contos. Mais em São Paulo do que aqui, mas ela é professora. Essa aqui é estreante. Ali. Hoje ela escreveu para mim. Maria, torci meu pé. Estou com meu pé engessado, não vou poder ir no encontro. Também é um livro de filosofia, dona Maria. Essa moça é filósofa. E ela escrevia algumas coisas, e o professor dela falava, edita um livro, edita um livro, edita um livro. E é uma pessoa, um professor famoso, inclusive. E aí, quando apareceu a oportunidade dela editar, ela nem acreditava que ia ter o livro. E aí ela viu o livro pronto. São textos que foram escolhidos por esse professor dela. Bom, daqui de São Sebastião, eu ainda tenho o Flávio Nota Roberto. Esse Flávio, acho que ele não está aqui. Ele é de Juqueí, Camburi, dá aula em Juqueí. E esse já é o segundo livro dele. Ele tem um outro livro que ele está trazendo para mim, que eu acho que vou pôr no encontro o ano que vem. Hoje ele estava em São Paulo com o filho dele. Ele falou, na hora que eu descer, eu vou passar no encontro. Tem algumas pessoas, tem uma que me ligou agora da Ilha Bela, falou, não fala do livro da Anitta, porque nós estamos chegando aí. A Anitta é uma escritora que tem livro aqui na mesa e ela tem problema de visão. Então, ela está vindo com uma pessoa e ainda vai chegar. Esse daqui, não sei se ele vai chegar. Se ele chegar, eu chamo ele aqui e apresento de novo. Vou chamar agora uma menina que eu conheço desde a barriga da mãe dela. Eu e a mãe dela somos contemporâneas, fomos jovens juntos, depois ela casou com um amigo meu. São pessoas que a gente acompanha a vida inteira. A Daniela é jornalista, tem editado muita crônica em jornais, em blogs. Vem aqui, Daniela, contar a tua história. Obrigada, viu, Maria, pela oportunidade de estar aqui. Boa noite, boa tarde, boa noite. Bom, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, escritores. É muito bacana a gente poder se reunir, se conhecer, saber quem é que está produzindo as obras aqui na nossa região. Geralmente, quem escreve fica muito tempo sozinho. Então, esses encontros não é essa oportunidade para a gente poder também trocar informação, aprender um com o outro. Então, eu estou muito contente de estar aqui hoje. Eu precisei dar uma saídinha, porque está tendo hoje outro encontro lá na Rua da Praia e eu fico convidada para ler uma das crônicas. Aí eu saí daqui rapidinho, mas estava com a cabeça, estava a cabeça aqui com vocês. Falei, eu vou voltar, tomara que dê tempo e eu vou poder estar falando sobre o meu livro também. Bom, como a Maria falou, eu sou jornalista, trabalhei durante algum tempo em rádios, em jornais, e hoje eu fiz um concurso público e sou assessora de imprensa da Câmara de São Sebastião. Isso aconteceu em 2009. Aí, em 2010, eu comecei a escrever um blog, que se chama Encantes. Acho que todo jornalista, ele sempre... Não vou generalizar, mas acho que grande parte do jornalista tem vontade de escrever um livro. Porque sempre que a gente escreve para jornal ou dá uma notícia nas rádios, TVs, é sempre tão sintetizado, o nosso espaço é tão pequeno para tudo aquilo que a gente quer falar. Então, a gente sempre fica com aquela vontade de escrever mais. E aí, o meu blog, eu comecei a escrever sobre viagens, que é um tema que eu gosto, e sobre diversos assuntos. Mas o que eu mais gosto de escrever mesmo são sobre crônicas. E aí, são crônicas sobre o dia a dia, são histórias que aconteceram comigo e que, de alguma forma, me afetaram, me modificaram e me transformaram na pessoa que eu sou hoje. Por que eu escrevi esse livro? Eu escrevi esse livro porque... É um livro superpessoal. Ele é dividido. O meu mundo, o meu mar, é tudo meu, meu, meu. Então, você vê que é uma coisa bem pessoal. E, a princípio, quando eu comecei a escrever no blog, eu falo, eu ficava até um pouquinho de receio. Porque eu procuro colocar lá as coisas que eu penso de verdade. Então, é uma coisa que meio que escancara. Abre para o mundo e você se expõe para caramba. Porque tem muita gente que gosta e concorda. E tem aqueles que não concordam, acham ridículo o que você pensa. Que bobagem. E a gente, quando abre, se abre, a gente tem que estar disposto a ouvir tudo isso. E tentar ver aquilo que serve, aquilo que não serve. Muita coisa serve. Muitas vezes eu repensei aquilo que eu escrevi. Percebi que realmente eu estava enganada. Então, esse livro também contribuiu para eu melhorar como pessoa. E hoje eu acho que grande parte dos problemas do mundo acontecem porque as pessoas estão sempre em busca de uma perfeição que não existe. Então, elas querem ter um corpo perfeito. Querem ser pessoas... Uma mãe perfeita. Querem ser esposas perfeitas. Querem ser a melhor amiga perfeita. E isso é uma busca constante. E nessa busca, muita gente se frustra. Porque a gente não é perfeito. Nós estamos aqui... Eu acredito. Está filosofando. Nós estamos aqui, eu acho, em constante transformação. Sempre buscando isso. E nesse livro, eu espero que quem leia e perceba o quanto eu sou imperfeita e quanto eu não tenho medo de expor essa minha imperfeição, que as pessoas também possam refletir um pouquinho sobre a vida delas. E perceba que não é ruim a gente ser assim. Que é normal. e que passem a se julgar menos severas consigo. Passam a levar a vida com mais leveza. A se aceitar e aceitar o outro também. Então, é isso. Meu livro chama Encantes. Obrigada mais uma vez. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, viu, Maria? Leva o teu livro. Passa para alguém. Esse livro apareceu no Facebook. Mas Deus é bom. Aí eu comecei a pegar a informação sobre ele e descobri que a autora estava morando na Ilha Bela. Quando ela escreveu esse livro, ela morava no Recife. Aí fiz um contato com ela. falei, olha, eu estou querendo o teu livro para pôr no encontro de autores. Ela, ah, vamos conversar. Marcamos para se encontrar. Ela é pastora, e o marido é pastor, da igreja Bola de Neve. E aí ela me ligava, Maria, não vou poder. Não vai ser hoje ainda que a gente vai se ver. Maria, olha, hoje eu também não vou poder. Me chamaram numa missão. Eles estão numa missão em Ilha Bela, com essa igreja Bola de Neve. Ela teve essa criança e esse menino faleceu de câncer. Então é uma biografia contando a história do filho dela e falando da dor dela. Mas eu acho que ela teve uma... Tem pessoas que perdem alguém e ficam em introspectiva. E ela, que nem o Mário, o Mário teve uma perda e ele transformou essa perda em livro, musical. Tem gente que consegue superar de uma outra maneira. Ela teve outra menina depois dessa criança. Eu gostaria que ela estivesse aqui para explicar para vocês, porque o tratamento dele foi muito cansativo, muito dolorido, e ele falava, mãe, Deus é bom. Foi o que ela deixou aqui nesse livro. Esse livro é o seguinte, eu vivo brigando com a prefeitura de São Sebastião, porque o Batuba faz antologia, Ilha Bela faz antologia, Caraguá faz antologia, e nós que temos mais dinheiro que todo mundo, não fazemos. Os prefeitos ficam tudo de cara feia comigo. Por quê? Porque a antologia é uma maneira do poeta local apresentar o seu trabalho. Olha, gente, quase 200 pessoas. Seu Lorival Jorge Mendes. Ele escreveu um livro sobre a guerra constitucionalista. Inconstitucionalista. Aquela lá. É, de 1932. É. Ele foi soldado e ele escreveu. O teu pai também? Não. O pai do Felício. Aí ele escreveu a experiência dele naquela guerra. E ele participou do encontro de autores em 1994. E aí, esse ano, ela me mandou dois livrinhos dela. Nossa, uns raicais lindos. Vai chegar em você aí, Silvana. Dá uma olhadinha. São poesias curtas, mas lindas. Essa senhora aqui eu não conheci. Ivanile de Lene dos Santos. Não encontrei essa mulher. Mas um dia eu cheguei na satélite e vi essa capa aqui. Ilha dos Castelhanos. Isso aqui, Zelma, está errado. Na verdade, a Bahia é Bahia dos Castelhanos. A ilha é a ilha de São Sebastião. Então, tem gente que fala, ah, a ilha é Ilhabela. Não, a ilha é a ilha de São Sebastião. Ilhabela é o nome da vila. Mas essa mulher nasceu em Castelhanos e ela saiu atrás das primeiras cartas de Sês Marias, as primeiras famílias, contou histórias, porque ela é natural de lá. Então, ela acabou escrevendo. Mas é uma praia de São Paulo. Então, é uma praia da Ilhabela que fica para o lado do oceano. E eu falo, olha como que é a coisa. Tanta gente na Ilhabela que gosta de escrever. E essa moça, ela nem mora por aqui, mas como ela tem parentes lá, ela foi e levantou as cartas, o nome das famílias. Aqui eu tenho uma antologia que chama Antologia Animal. Vem cá, querido, vem falar, Cássio. O Cássio trabalha na Secretaria de Cultura de Ilhabela. E todo mundo me falava. Maria, tem um menino que escreve contos na Ilhabela. Conta a tua história. E aí, gente? Beleza? Tudo bem? Sou a Cássio. Bom, As Lendas da Colina, ela é uma antologia de contos feita pela editora. Pela editora Rochinol, que é uma editora que só faz antologia. Ela não trabalha com edições diretas. Tipo, o autor manda o original e ela faz. Não, ela faz pequenos projetos de antologia. Esse foi um delas. E esse foi o que eu consegui entrar. Aqui tem 31 contos de autores diferentes. E um desses contos é o meu, que chama Taverna do Carvalho, que é a proposição do quinto conto, se não me engano. E é muito interessante o projeto em si, todo o trabalho que aconteceu. Porque o Marcelo Siqueira, que também é um autor, ele não é da editora, foi quem organizou. E ele teve a ideia de fazer um grupo no Facebook. Ou seja, foi uma pequena balbúrdia, um pequeno inferno para ele conseguir organizar tanta gente falando de tanta coisa ao mesmo tempo. A proposta do livro seria que cada autor pegasse uma tribo de animais e escrevesse uma história sobre elas. Porque todas as histórias passam em colina, que é o nome do mundo. E é um mundo que não existe humano, só animais vivendo em tribos. Só que eu gosto de criar minhas próprias coisas. Então eu peguei o conceito e criei uma história não sobre uma tribo, mas sobre um lugar. Por isso que o nome é Taverna do Carvalho, que é um lugar que aparece quando você precisa dele. Uma espécie de taverna, um local para quando você está com a cabeça cheia, quando nada mais faz sentido na sua vida. E eu escrevi isso e mandei, e escrevi mais uns outros dois contos e mandei também. Foi tentando. Esse, oficialmente, para mim, pelo menos, foi a minha primeira coisa que eu publiquei. Então, eu ainda sou meio novo, por isso que eu estou meio nervoso. Quando eu entrei aqui, eu não sabia aonde eu me escondia, só que eu me pulo aqui debaixo dessa mesa. Ah, a gente dá um jeito. Então, e eu gosto muito de escrever. Eu sempre imaginei grandes histórias, personagens, etc. Só que eu nunca fiz nada. Tipo, eu tentei desenhar. Eu comprei um manual de como desenhar. Só que eu tenho duas mãos esquerdas do Lula. Então, é meio difícil de desenhar. Eu tentei fazer um programa no computador, fazer um jogo com as histórias, mas demora tanto tempo para fazer pelo menos 10% que a inspiração já foi e eu perdi tudo. Então, conversando isso mesmo com a bibliotecária da minha escola, ela disse, por que você não escreve as suas ideias? Aí eu comecei a escrever e não parei mais. E nisso eu criei coragem. E a menina que fez a capa desse livro, eu, conversando com ela no Facebook, ela me mandou o link da antologia. E aí eu mandei e escrevi. Eu tenho em casa um outro livro que eu fiz também, mas esse foi por uma outra editora, chama Missão dos Vagabundos. Se quiserem procurar na internet, só pôr a Missão dos Vagabundos, vai ser provavelmente o primeiro link que vai aparecer da editora Autografia do Rio de Janeiro. Mas foi tanta burocracia, tanta dor de cabeça, e o livro levou uns... Eu levei uns 70 e-mails para conseguir me convencer de publicar, e ainda assim eu me arrependi depois de ter publicado. Eu estou reescrevendo a história, estou retrabalhando a história, para ver se dessa vez vai. Agora está indo, eu mudei o título, mudei um pouco do conceito, agora está finalmente, eu estou me sentindo satisfeito com o que está saindo. E algum dia, quem sabe, no próximo encontro, eu já tenha com o meu livro aqui, e o título dele vai ser O Monge, a Espadachim e o Gatuno. Que vai ser o Monge, a Espadachim e o Gatuno. Sim, basicamente é uma história de aventura e fantasia em um universo que eu criei, chamado Riosen. E esse é o ponto pelo qual eu entrei nessa antologia. O universo que eu criei, ele também é de humanos com a parede de animal. Só que é um pouco diferente do mundo de colina, que lá são realmente animais. No meu, são realmente humanos que parecem animais. É como se eu descrevesse o ruivo, o gordo, o magro, mas ao invés de falar assim, eu falo o animal que lhes parece. E, para falar a verdade, é uma história que fez muito parte da minha própria vida. Em vários pontos da minha vida, aconteceram pequenas coisas que eu acabei colocando na história, de uma certa forma. Então, eu trato de muitos assuntos que são polêmicos, que são pesados, que são importantes, como drogas, violência e vários outros assuntos. Mas, por serem personagens fictícios e um mundo fictício, eu consigo trabalhar esses assuntos de uma forma para passar para frente sem realmente ter a obrigação de ensinar algo. Eu só mostro o que acontece e quem tira a conclusão é quem está lendo. Bom, eu não vou me estender muito, porque tem gente que falou muito, tem gente que falou pouco, e eu estou meio nervoso. É só isso daí. Então, antologia animal. São todas histórias e os personagens são bichos. Os personagens são bichos. Eu tenho uma amiga bióloga, séria, linda, bióloga do Sebimar, a Valéria. Um dia ela chegou... Eu já vi, já tinha colocado o livro dela na exposição como bióloga, trabalho do Sebimar e tal. Um dia ela chegou na minha casa e falou, Maria, vim trazer uma antologia que uma amiga minha preparou, que eu participei. Aí ela me deu uma antologia. Dona Maria, foi assim, um grupo de amigas das mais variadas áreas, uma era advogada, elas resolveram fazer uma antologia de contos eróticos na cozinha. Cada uma delas tinha que fazer um conto erótico na cozinha. A senhora ia gostar. A senhora é das minhas. Aí ela levou na minha casa. Na hora que eu li o livro, eu falei, nossa, contos eróticos na cozinha. Não combinava com a bióloga, entendeu? Gente, que conto lindo que ela tinha colocado naquela antologia. Então, existem antologias diversas. A Adriana Selle está andando aí. Ela é uma poeta também, participa de concurso de poesia. Quem gosta de escrever, na verdade... Não é, Leandro? Leandro não, Leonardo. Toda hora eu chamo ele de Leandro. Quem gosta de escrever, tem que escrever quase todo dia. Eu sou uma pessoa que escrevo para uma revista eletrônica, mas eu escrevo quase todo dia. Eu arrumo um assunto para escrever. Então, que bom que nós vamos indo, vamos fazendo, vamos deixando os papéis para trás. Eu estou demorando para chamar esse daqui. Eu tenho um amigo chamado Arthur, que já está comigo há muitos anos no encontro. Ele me ajuda, ele vai atrás de livro, ele vai em exposição. Maria, eu andei vendo. Ele não é um escritor. Ele trabalha na área de arqueologia, trabalhou com o Plácido Cali, com aqueles arqueólogos de Ilhabela. Mas ele me ajuda nisso de uma maneira especial, porque ele adora isso que eu faço, do mesmo jeito que eu gosto. Então, este ano, o Edson Souza editou um trabalho que o Arthur fez com o Caissara de Ilhabela, o Elias Romão. Vem cá, Arthur, contar a sua história. Boa noite. Esse livro, na realidade, tem dois grandes autores. Dois caissaras da Praia Vermelha de Ilhabela, com uma diferença de nascimento de mais ou menos 60 anos entre um e o outro. Conheci o Elias Romão, em 2006, numa palestra sobre o Farol da Ponta do Boi, onde ele trabalhava na Marinha, no Farol da Ponta do Boi. Algum tempo depois, um ano depois, conversamos muito, ele me disse que queria fazer uma entrevista. Falei, entrevista? Vamos lá, não é? Aí, a Marília Brito, do Parque Estadual, imediatamente disponibilizou o aparelho e o local para a gente fazer a gravação. Só que a entrevista se transformou num depoimento de quase sete horas de duração, onde ele contou toda a vida dele como pescador, como embarcado, no Sombrio, quando ele morava no Sombrio, trabalho dele no Farol da Ponta do Boi, enfim, milhares de coisas, lendas, e uma série de coisas, só lendo mesmo que vão saber. Esse foi em 2007 que nós gravamos a entrevista. Ele, infelizmente, veio a falecer durante a realização das entrevistas e não deu para a gente revisar ou corrigir alguma coisa. Esse trabalho mostrei para muita gente, mas foi só em 2014, quando conheci o Edson Souza, que é jornalista, escritor e autor de imensos trabalhos sobre a história de Ilhabela, que se interessou e transformou em livro. Esse, não sei, a Maria Angélica pode dizer, talvez seja a única autobiografia de um caissara, de um pescador, escrita por ele mesmo. No caso, foi gravada. Foi... O livro ficou... Não encontramos patrocinador, não temos dinheiro para comprar edição, então o livro está apenas na internet. Quem tiver interesse, só procurar pelo nome do livro e comprar pela internet. Não houve interesse de comprar uma edição, comprar coisas assim. Mais ou menos é isso aí. Faz só isso. Tá bom? Então, já aproveitando, com a permissão da Maria, dia 8 de novembro, às duas horas da tarde, na Casa do Caissara, em Ilhabela, o Edson vai estar apresentando uma palestra, Elias Romão, Histórias e Memória. Essa palestra vai ser durante a Tribuzana, que é o encontro das comunidades tradicionais de Ilhabela. Então, está todo mundo convidado. E é isso aí. Olha, esse projeto Tribuzana é um trabalho do Ministério Público. Mário, você viu isso? Que lindo. Um rapaz que é de Ilhabela, do Ministério Público, está fazendo um trabalho com as comunidades isoladas de Ilhabela. Chama-se Tribuzana, esse projeto. É esse que ele vai apresentar o livro dele lá. Leandro Passos. Vem cá. Conheci o Leandro Passos. Morador de Ilhabela. Débora, nós vamos fazer um livro nós dois agora. Muito obrigado. Se isso aqui fosse um filme, seria aquele filme do Benjamin Button. Ele começa com os adultos e termina no infantil. É verdade. Mas eu estou muito feliz porque aqui a gente se sente grande, no meio de gente enorme. Parabéns vocês, porque vocês também me trouxeram para esse lugar. Quando eu conheci o Arthur, foi no lançamento desse livro, em abril, na Ilhabela. E eu fiquei muito feliz porque foi um projeto que eu comecei... Eu costumo dizer que não é o livro da minha vida, não é o livro do meu coração, mas foi um livro que serviu de grande aprendizado. Eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de brincar com palavras. E a minha história é muito interessante. Daria outro livro, mas eu vou sintetizar, porque vocês já estão cansados da história. É, vocês gostam de histórias? É. Mas em 10 minutos eu falo para vocês o seguinte. Eu vim do Capão Redondo, um dos bairros mais conhecidos no mundo, até mais do que os bairros europeus. Mas é uma coisa muito interessante que... na... Peraí, pausa. Eu sempre ouvi muitas histórias. Histórias... dos meus pais. Pausa. Comerciais, por favor. Maria, sai da lata e vem para a mesa. Vamos lá. Aproveita, faz um... Bom, nós estamos esperando a Ana, que chama-se Anitta Mâncio de Ilhabela, a última escritora. Não sei se... Se alguém... Se alguém viu Anitta por aí, fale para ela vir para cá. E a gente sempre brincou que é o seguinte. Meus irmãos, a gente, em São Paulo, no Capão Redondo, era um bairro muito interessante. Era um bairro do início, com ruas sem asfaltos, a gente brincando de bola, jogando pião, rodando pião, bolinha de gude. E a gente brincava. Uma das frases que está no livro da Cecília, muito bonita, do Rubem Alves, fala que a gente aprende brincando. Não é mentira, não. A gente aprende muito brincando. Meu pai, semelhanalfabeto, me contava histórias todas as noites. Minha mãe sempre... brincando. Uma história muito engraçada que ela me contou. Foi que eu nasci de fórceps. E ela sempre brincava que... Ah, os médicos falavam assim, salva pelo menos a mãe, porque a criança já foi. Puxa e vem, amarra e traz. E aí eu comecei a saber disso depois, que eu tive cicatrizes ao longo da minha vida por muito tempo. Hoje eu tenho essa cara de menudo aposentado, mas... teve história. E depois eu me reconheci quando eu comecei a ver as obras do Picasso, lembrando das fases cubismo, as mulheres com o rosto aberto. eu me via lá. Mas essa brincadeira faz sentido porque o desenho foi sempre uma salvação. A gente não tinha televisão, não tinha videogame, não tinha telefone, e a gente brincava de desenhar. A gente brincava também de comer pizza. Em casa a gente comia pizza, fazia o omelete, cortava, põe a vela e fingia que estava comendo a luz de vela, que também era muito bonito. Isso sempre foi um aprendizado. E uma das coisas que o meu pai sempre investiu muito foi que a gente estudasse, que a gente fizesse as coisas que gostasse. E o circo foi um grande aprendizado. A gente recebeu o circo, durante o dia a gente ia conhecer o circo, conhecia os funcionários, você viu palhaço sem uniforme, sem fantasia, e lá a gente via como que era realmente a história. Esse livro tem uma página aqui, que eu levei até como um desenho para a Isabel Galvanese no ano passado, e ela falou assim, olha, faz um livro desse desenho. E eu pensei assim, na verdade, o desenho que eu tinha feito foi um momento que eu vi o palhaço atrás de um elefante e parecia que ele estava abraçando. E é a coisa da fantasia, porque a fantasia a gente cria, porque a gente brinca. Então, ouvindo o Leonardo falando dos piratas, eu brincava como pirata, eu brincava da sua vida, eu vivi a fantasia, eu vivi tanta fantasia que eu ouvi pela primeira vez o filme Joelma, 25º andar, que eu vi minha família chorando, assistindo aquele filme. No outro dia a gente brincava, que estava tendo um incêndio, que a construção era um incêndio, a gente pulava, pulava para morrer, era fantasia, porque a criança faz isso mesmo. E nessa fantasia de criar, de criar desenhos, de criar coisas, eu trouxe esse desenho e falava assim, olha, faz um livro. E eu montei. Lembrando das várias facetas de fazer um texto para a editora, eu fiz uns 70 textos sobre isso, entre voltando, indo, entre corrigindo e ficando legal. O próprio diagramador, que é o Merle, que também é um escritor, um desenhista famoso, ele falou, olha, o desenho está muito bom, mas o texto está ruim. E voltou, e eu aprendi que assim, você quer fazer alguma coisa, você tem que mergulhar, se envolver. E foi o que eu fiz. Então eu fiz, porque eu sempre tive uma proposta muito grande de levar adiante a história. A história é contada, a história é vista, e a criança precisa disso. Eu sou também formado, além de formado em comunicação, eu fiz letras também, sou professor, e eu brinco sempre o seguinte, que no Capão Redondo, quando eu mandava currículo, eu era recomendado a não colocar o bairro. Eu sempre, pelo otimismo, associei que fosse por causa da distância. Os mais realistas dizem que era por causa do preconceito, que ninguém ia contratar alguém do Capão Redondo porque ia ter medo. Outra coisa também era que como a gente faz a outra coisa, eu esqueci, mas que a gente, quando eu trabalhava no Estado também, a Prefeitura, trabalho público, também às vezes me cortava. Hoje as pessoas dão mais atenção para mim e você aprende a lidar com o básico, porque trabalhando no Estado, no otimismo, era o seguinte, a gente tinha às vezes só giz e lousa, e você tinha que transformar tudo o que você tem. Então, o desenho que eu sempre aprendi a fazer, eu sempre gostei de fazer, a gente brinca que o escritor não quer ser famoso, ele não precisa ser famoso, por isso que ele escreve. E muitos, quando ficam famosos, já morreu. Então, tem essa história também. E a gente está aqui reunindo com vários escritores, isso é muito bom, porque muitas vezes você chega nas escolas para falar, as pessoas acreditam que o escritor muitas vezes já morreu. E é uma história interessante, mas trazer a história para a criança, essa sempre foi a minha intenção. E esse é um livro que eu faço isso. Eu procuro escrever de uma maneira que é o adulto lendo para a criança. Porque com isso você atinge a intenção, que era, por exemplo, você, vou pegar uma página comum aqui, que assim, é uma frase que às vezes a criança não conhece. Esse desenho, ele mostra o cenário do circo. muita gente já não conhece o circo, já não sabe o que tem o circo. Hoje, por exemplo, é uma maneira de justificar que o circo não tem animal. O animal, ele não está mais no circo porque era uma maneira ruim, triste de chamar a atenção das pessoas. Claro que também eu tive que mencionar nesse livro, por conta da pesquisa, de que existiam circos também que trataram muito bem os animais, que é o que a gente faz. A gente também tem animal de estimação, mas se a gente tratar bem, a gente é bem visto. se não, acho que ele não está funcionando mais. Tá? Ah, então desculpa. Então, às vezes, tem essa questão de que se você trata bem, você está do lado e o restante não. Mas a conversa, porque a gente fala assim, que a criança aprende brincando, a sonoridade na narração para a criança é fundamental. Isso vocês devem saber muito mais do que eu, mas isso é o que eu procuro levar na história. porque quando você conta uma história, e eu falo pela experiência que eu tive do meu pai, que não lia, mas ele falava histórias, era assim, era a doçura, é o cuidado, é a leveza, porque isso, quando você fala para a criança, abre uma conversa. É a conversa, uma frase como essa que a gente tem aqui. Ele vivia num mundo de cores, maçando amor e outros sabores, mas seu mundo era incolor. Tem uma metáfora, uma brincadeira aqui, mas abre para uma conversa. E a conversa é, é o que é a maçã do amor? E você conta, você resgata recortes da memória, você traz coisas fundamentais para a conversa, porque é essa conversa que vai trazer a relação entre as pessoas, entre o educador, adulto, com a criança, entre os pais, entre os amigos. E eu no terceiro ano, no início de 81, eu fui reprovado com o pior aluno de matemática na minha sala, mas eu fui parabenizado por ser o melhor aluno na biblioteca, porque eu lia e eu contava história para os meus irmãos em casa. Então, escola pública e tudo isso que a gente tem para falar para vocês. Então, escrever o livro para mim foi uma grande vitória, de verdade, um grande aprendizado, porque eu escrevi e ilustrei esse livro. A cada página eu aprendi a usar mais pincel, mais guache, eu fui sério para fazer isso e de verdade, para mim, está sendo um grande presente, uma porta que está abrindo na minha vida de muitas pessoas que eu conheço e que estou conhecendo. Fui convidado esse ano para ilustrar um outro livro, uma menina de oito anos que agora já tem nove, já é experiente e em novembro, final do mês que vem, a gente vai lançar esse livro numa livraria em São Paulo. Então, eu fico muito feliz porque a própria editora me convidou. Estou agora falando com a Maria Angélica e conhecendo pessoas interessantes porque a gente ganha uma energia muito forte por conta dessas coisas e o mais interessante é assim, é você facilitar a vida do pequeno leitor que esse é o grande futuro do nosso país. Obrigado. Levo umas canetas para você. para mim, olha, para mim, para mim, não, não, não é isso não. Olha, eu vou chamar aqui a Ana Pedrina Mancio, que ela acabou de chegar de Ilhabela, está vindo com a Cláudia França. Vem aqui, Ana, falar do teu livro. É uma caissara de Ilhabela. Ela está falando, não, vai lá e fala por mim. Não, mas todo mundo quer ver você, Ana. Vem cá, Anitta. Eu ia na casa da Estela, Anitta, e elas sempre me falavam, ah, você conhece as poesias da Anitta? Todo mundo sabia das poesias da Anitta na Ilhabela. Como foi para você fazer esse livro? Ah, isso aí é uma coisa que vem de dentro da gente, a gente não sabe explicar, ela acontece. Vira aqui para ele te gravar. Acontece. Poesia acontece, não se sabe o momento que aparece. De repente, quando você me desespera, no meio da noite, quando você tem uma insônia, quando você viaja. É inexplicável, não sei explicar. Sonhos, ela também, alguns poemas dela são de sonhos, não são, Anitta? Não, geralmente não. A sonha acordada. A sonha já é autoestável. Só recordada. E a Estela, foi uma incentivadora? Fala que é a editora da... Ah, então. Ela sempre animou, a Estela, a Dona Viver. A Anitta é um fenômeno multimídia. Eu admiro muito essa mulher, porque ela, além de escrever... Esses poemas, quando a gente descobriu o que ela escrevia, a gente já sabia que ela era uma grande artesã. ela faz os passarinhos, que se você vê um passarinho de madeira e você falar, ah, é de madeira? Eu pensei que estava vivo. Parece que vai voar. Foi ela que fez. Se você vê os quadros que ela já pintou e tem lá na casa dela, porque ela vai alternando. Uma hora ela pinta quadros, outra hora ela... Outra hora ela escreve poesia, outra hora ela faz boneca de pano, outra hora ela faz farinha, outra hora ela tem um barco e bota para pescar. É, esse passado. Então, ela tem um talento. Eu digo que é uma caissara expandida, uma pessoa que nasceu naquela vida caissara, casa de pau-a-pique, não foi? Não foi? Casa de pau-a-pique? Não, um pouquinho. Na ilha já tinha umas casinhas de bloco, de tijolo. Então, ela nasceu lá na ilha, viveu a vida nativa mesmo. Depois ela deu uma saidinha, parece que nessa saidinha aí, não sei o que aconteceu. E quando ela voltou, voltou com essa carga toda. Hoje ela estava me contando que desde pequenininha, ela pegava uma faquinha e ficava apontando pauzinho assim. E a mãe dela falava, para com isso, pica-pau. Conta essa história para a gente. É uma historinha de criança. Criança, cada um brinco com o negócio, eu brincava com madeira. Ficava alisando os pedacinhos de madeira. E a minha mãe não gostava porque achava que eu estava fazendo sujeira no quintal dela. Aí, dizia, se eu picar pó, já começa a fazer sujeira. Era isso que aconteceu. E daí ela pega um facão e com um pedaço de pau duro, que eu já tentei fazer, e quase me arrebentei toda de tentar picar um pedaço de madeira para fazer um passarinho, e ela consegue tirar um passarinho, que parece que vai ser igual. É uma visão, tem uma desenha. E aí, de repente, a minha mãe descobriu que ela fazia poemas. Minha mãe era bibliotecária em Labela e descobriu que a Anitta também escrevia. Vamos ver qual é o poema da Anitta? Anitta, você lê? Ela não conseguiu, não enxerga. Agora está com esse probleminha. Vou abrir aqui, que nem a gente abre livro de... Livro de... Como é que chama? Livro de oráculo. Abrir qualquer página. Abrir aqui. Falando de Labela. Terra linda que me viu nascer, que me viu crescer e colher orquídeas nos arvoredos. Quero provar as águas de suas nascentes. Não a esquecerá, embora distante. Não esquecerei. Acho que deve ser um erro aqui. Ah, isso. Outrora morada da princesa, de tão formosa, não tem igual. O tempo passa e a gente muda, mas continua sempre bela. Orgulhosa do seu passado, nobre na sua história. Sempre de braços abertos ao povo nordestino. Por outro lado também, vemos o desabrochar de outras Minas Gerais, misturando raças, igual às viagens dos navios negreiros. Hoje, forasteiros vêm te conquistar. Argentinos, alemães e demais povos estrangeiros, aqui vêm morar. Se eu pudesse escolher, quisera fosse dezembro, e sobre um galho de mangueira, fosse por ela embalada, ouvindo o cantar alegre do Sabé Alarangeira. Ah, se eu pudesse para o infinito levar, no fundo do meu olhar, o verde das tuas serras. E tem muita coisa bonita aqui. Agora, essa editora aqui, a editora... A editora, então, é assim. Aí tem a avó, que é a minha mãe, que é a bibliotecária. Aposentada. E a Clarissa é minha filha. Eu sou só a promotora aqui. Aí a Clarissa começou com uma história de fazer jornal, lá em Ilha Bela, fazer o jornal Brisa. E ela, como diz a Anitta... Ah, tem poema para a Clarissa aqui. Menina Pé de Vento. Porque ela não para, sabe? Então, ela faz jornal. Ela é dona da editora que fez o livro. É, então, ela e o Paulo faziam jornal e tem uma editora. E aí a minha mãe datilografou as poesias dela 20 anos atrás. Aí, recentemente, nós fizemos uma pequena revisão, porque não precisa, porque ela escreve muito bem. É só, às vezes, alguma coisinha que a gente arrumou mesmo. E, mesmo assim, a gente conseguiu datilografar errado. Então, a Clarissa foi e fez, materializou o livro que a Anitta sempre já devia ter publicado há muito tempo, usando umas poesias que a minha mãe datilografou há 30 anos atrás, e algumas que ela fez bem recentemente. Então, ela fez uma para a Clarissa, porque a Clarissa é assim. Ela chegava e falava assim, Anitta, eu vou trazer... Me dá as tuas poesias. Ah, está aqui as poesias. Ah, precisa revisar. Aí, ela leva a poesia, leva não sei quanto tempo. Aí, volta... Anitta, estou saindo. Então, ela ia lá que nem um tufão. Aí, ela fez essa daqui. A menina, pé de vento. Levou mais ou menos um ano, essa brincadeira com os originais na mão da Clarissa, até conseguir sair o livro. Não levou tudo isso, não é? Uns seis meses, não é? Por aí. Você viu que tudo que você pergunta, ela fala contra... É, ela é bem assim. Ela não esteja bem... Vai, vai. Agora já está feito, então, ela está feliz. A menina, pé de vento. A menina, pé de vento, aparece do nada, veloz como o pensamento, até parece querer segurar o tempo, sequer olha para trás, sequer procura um assento. Ah, se a menina, pé de vento, soubesse como é a ausência do tempo, quando a gente se deixa levar pelo momento? Quando... E é o balanço do acalento, se viaja por certas paisagens sem nenhuma cobrança ou ressentimento? Ah, se ela sentisse essa coisa que se chama agora, não se cansaria correndo lá fora. Para quê? Se esse tempo, com certeza, um dia vai embora. Para quê? Para quê? Para quê? Um dia... Aí, eu quero ver...